E no Lady TV, onde daqui a pouquinho as emoções A bola vai rolar para o grande confronto, vale vaga na final Vale vaga na grande final da terceira edição da Copa Cacau Cima Onde aqui vão se enfrentar a seleção da casa, a seleção de mascote Versus a seleção de pau-brasil, é emoção E na hora da emoção, a nossa equipe entra em campo Essa é a TV Nino Leite, a TV diferente que mexe com a emoção da gente Vamos todos juntos numa grande corrente De bandeira na mão levar o time pra frente Todos unidos na mesma emoção Torcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede balançar É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão Beleza minha turma Já estamos por aqui Muito prazer Eu sou Robert Silva E vou estar contigo Levando as emoções de 90 minutos Mais um acréscimo dos árbitros ali É, quarteto de arbitragem já está em campo A alegria toma conta deste domingaço Hoje são 31 de março do ano de 2024 E eu, eu fico com você aqui pelos canais da nossa Nino Leite TV A TV diferente que mexe com a emoção da gente E vou fazer a emoção junto com você Agora eu digo Segure a cabeça de mamãe Porque a emoção vai estar solta É o jogo de volta da grande semifinal Vale vaga para a grande final Da terceira edição da Copa Cacau Cima Muito obrigado a você que já está no nosso chat Você que acompanha a nossa transmissão Epa, olhe lá Não deixe de se inscrever no nosso canal Faça a sua parte que nós vamos fazer a nossa aqui Porque a alegria A alegria com a gente Emoção é com a TV Nino Leite E eu vou acionar os meus repórteres Aqueles que estão sempre ligados e hoje em dose dupla Hoje em dose dupla A grande emoção vai ficar por conta deles dentro de campo Meu repórter, muito boa tarde Meu amigo, meu repórter craque dentro e fora de campo Pet Darlas Boa tarde, Velho Grampa Boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores Todo mundo ligadinho na Nino Leite TV Com certeza Hoje o bicho vai pegar, Velho Grampa Beleza, aciona também ele O nosso craque enciclopéia no futebol amador O nosso amigo, o nosso parceiro Magno, professor Magno Boa tarde Boa tarde a você, Robert Silva Estamos aqui para nessa tarde Levar a emoção ao torcedor que vai estar ligadinho De um lado o Pet cobrindo o mascote Do outro lado o eu, Magno Cobrindo o Robert e a seleção de pau-brasil Beleza, para cobrir a seleção de mascote Para levar a emoção A seleção de mascote que agora Pisa no tapete verde do estádio Julião A emoção vai começar Prepare o seu coração Porque aqui Aqui é o lugar da alegria Como vem a seleção de mascote para este grande jogo Ô meu caro Pet Darlas Velho Grampa A seleção de mascote vem com o número 1 Wallace Número 2 Raylan 3 Demar 4 Gordo 6 Gustavo 5 Solinha 14 Bafim 10 Ellison 7 Felipe 11 Natan E 9 Lucas Neymar Velho Grampa Beleza, técnico Ratinho bota o seu plantão em campo Tá babaricando Tá com o coração na mão Tá com alegria No pé No bico do pé da chuteira E com certeza Com toda a certeza A seleção de mascote A grande seleção de mascote Que joga Com as meias azuis Shorts vermelhos Com detalhes azul e branco Camisas azul Com detalhes branco e vermelho Vem a campo com 1 Wallace 2 Raylan 3 Para Demar 13 Para Gordo 6 Para Gustavo 5 Para Solinha A volta do 14 Bafim É, o Bafim Tá de volta O desfalque hoje é o Pokémon 10 Para Ellison 7 Para Felipe 11 Para Natan 9 Para Lucas Neymar Já selecionado o Pau Brasilense E também já pisa agora No tapete verde do estádio Julião Como vem a seleção de Pau Brasil Para esse jogo, Magno Eric Número 1 Alicinho Número 2 Pablo 3 Paulão 15 Rafael Número 13 Thiago 5 8 Joninhas 17 Mandio Kit 7 Berguinho 9 Caliel 10 Deivinho Técnico André Beleza, técnico André Mostrando a sua equipe Para os nossos amigos telespectadores Você que se liga com a gente A seleção de Pau Brasil Que vai jogar ali com o seu tradicional uniforme Com meias verdes Short verdes Camisa Branca Com alguns detalhes ali Verde Laranja É a seleção de Pau Brasil Do técnico André Que vem com 1 Eric 2 Alicinho 3 Para Pablo 15 Para Paulão É o Devinho Fica de fora Número 13 Para Rafa 5 Para Thiago 8 Para Joaninha 17 Mazzucchi 7 7 Para Berguinho 9 Para Caliel 10 Para Devinho Aciona O Magno Com a primeira entrevista E o destaque Estou aqui com o craque De Deus Se for da vontade De Deus Ninguém vai frustrar Nosso sonho Hoje não Em nome de Deus A gente vai sair daqui Com essa classificação Hoje Obrigado Juninho Tamo junto Pet Beleza Acionam também Nosso repórter Do outro lado Trazendo o destaque Da seleção Mascotense Ô Pet A bola está contigo Com certeza Velho Grampa Estamos aqui Com o destaque O nosso queridíssimo Jogador de camiseta Número 11 Natan Natan Expectativa Para esse jogo Jogo decisivo Se vencer Vai passar Para a grande final O que você tem a dizer Para essa torcida Maravilhosa Boa tarde Pet Boa tarde a torcida Primeiramente Agradecer a Deus Uma oportunidade De estar aqui Uma semifinal Um jogo bom Quem joga bola Gosta de jogar Está um clima gostoso A torcida compareceu E pode ter certeza Que a gente vamos Dar o melhor Da gente aqui Dentro de campo Para a gente ir Para a final Na semana que vem Agora eu vou deixar Um recado aqui Para a galera De Teixeira do Progresso Hoje tem gol de Natan Vamos Em busca disso aí Em nome de Jesus Cristo Vai dar tudo certo É isso aí Velho Grampa Vem de lá papai Beleza meu caro Pet Está aí o grande craque O Natan É rapaz Galera aqui de Teixeira do Progresso Já está participando Manda um forte abraço A todos vocês Aqui do nosso chat Ao Bruno O Nacis A Raíssa Ao John Márcio Também ao Ney Souza Maria Rita E muita gente boa Quarteto de arbitragem Os amarelinhos Os canarinhos Como está escalada Arbitragem para esse jogo É para grande jogo Grandes árbitros Como está escalada Os árbitros Para esse grande jogo Olha o professor Magno Árbitro central Senhor Luiz Eduardo Da FBF Vindo da cidade de Ubaitaba Assistente número um Vindo da cidade de Santa Luzia Edivaldo Joaquim De Santa Luzia Assistente dois Fábio Batista Também vindo da cidade Rover de Santa Luzia Quarto árbitro Fábio Somoreira Santos Aqui da cidade de Mascote Beleza Quarteto de arbitragem Da escala Dos canarinhos ali O árbitro com seu Tradicional material É para destacar Hoje a arbitragem É o senhor Luiz Eduardo Da cidade Luiz Eduardo Nascimento Da cidade de Ubaitaba Pertecente ao quadro Da Federação Baiana De Futebol Auxiliado De assistente número um Senhor Edivaldo Joaquim De Santa Luzia Grande deal É meu irmão Esse tem currículo Assistente número dois O senhor Fábio Santos Batista É o Fabinho É o Binho lá também De Santa Luzia Esse também É um grande assistente O quarto árbitro É o senhor Fábio Somoreira E a gente deseja Uma boa sorte Ao quarteto de arbitragem Às equipes E a todos vocês Que vão estar acompanhando Aqui Pela nossa TV Nino Leite A TV diferente Que mexe com a emoção Da gente Já está quase tudo Prontinho ali Tomando as últimas medidas O senhor Luiz Eduardo Ele já coloca ali A TV diferente Avisa que Está tudo certo Está tudo ok Agora na Bahia 15 horas mais 9 minutos Adalziza Já rola Aqui No campo da emoção No estádio Julião Em São João do Paraíso Agora é a hora Agora é a hora De colocar o coração No bico da chuteira Porque é alegria Meu irmão A alegria da arte A alegria da paixão nacional É o futebol Ali já vem chegando A seleção de pau Brasil Vinha Porque chegou ali O jogador Bafim Recuperado O Bafim Ali Da seleção mascotense Agora a seleção de mascote Vai partir com tudo Vai partir para cima Em busca do primeiro gol A bola saiu com o Lucas Neymar Aqui para o Natan O Natan fez falta Parou por aí Meu caro Pet Com certeza Velho Grampo Em cima do lance O Arpio marcou falta Favorecendo A seleção de pau Brasil É E dá para notar Que a seleção de pau Brasil Hoje né Com uma zaga formada Diferente Agora com o Pablo E com o Paulão O Devinho Fica com uma opção Não é isso meu caro Magno Fica com uma opção Robert Realmente Devinho hoje está fora Paulão veio para campo Está voltando E assim Vem um setor mais forte Jogadores mais altos Mais pesado A esperança de tentar Buscar o placar É Então a seleção de pau Brasil Deve jogar naquele mesmo esquema Bola na área sempre Ali o Rafa Vai colocando a bola na área Checa de qualquer maneira O zagueirão gordo Afasta o perigo A bola sobra com o Thiago Tenta bater de primeira A bola resvala ali No sistema defensivo Da seleção de mascote O Erlan jeita de cabeça Para o Lucas Neymar Lucas Neymar lá pela esquerda Vai conduzindo Tenta o toque Não consegue Chega o jogador Berguinho Tenta afastar Mas a bola se perde Em arremesso manual Que favorece A seleção mascotense Por aqui 0 a 0 0 a 0 No placar Mascote pau Brasil Lembrando que no primeiro jogo As seleções empataram Quando o mascote Vinha vencendo Até os 49 minutos Do segundo ato E a seleção de pau Brasil Com um golaço Um Coice Uma patada Do jogador O Gu Fez um grande gol E empatou a partida Ali a bola vai trabalhando Com o sistema defensivo Da seleção de mascote O Demar toca lá para o Gordo Lá pelo lado esquerdo O Gordo vem trazendo Tem uma opção do Gustavo Ele quis Trabalha perto Começa a estudar o jogo A seleção de mascote Também tem a volta Do treinador Ratinho Que estava expulso No último jogo Vai ajudar bastante no banco Não é isso meu caro Pet? Com certeza Velho Grampo É um ótimo treinador Muito rodado E vai ajudar bastante Beleza A gente deseja boa sorte A seleção de mascote Ali a seleção de mascote Vem chegando Mais Já parou ali Falta em cima Do camiseta número 10 Da seleção de pau Brasil Da vizinho Feita ali Pelo jogador É o Lucas Neymar A seleção de mascote Com um novo formato Com alguns jogadores É Entrando aí De titulares O caso ali do Bafim Que estava Machucado Ali o Natan Também Que já é Uma apresentação Nesse jogo Entrou no segundo tempo Lá na cidade de pau Brasil Mas hoje A seleção de mascote Já começa Com caras novas Não é isso meu caro Pet? Com certeza Velho Grampo Com certeza Em destaque O jogador Bafim Que se recuperou Está 100% E também prometeu gol Hoje Para sua esposa E sua filhinha Está na hora do Bafim Colocar Dar os guisa No fundo Com certeza E a torcida Quer ouvir você Gritar isso Eu estou preparando Só falta o Bafim Fazer a parte dele Ali o jogador O Rafa saiu aqui Do lado esquerdo É o dono da bola As paradas Lá da seleção De pau Brasil Vai colocar a bola No meio do pagode A seleção de mascote Fica de olho Ali o Rafa bateu mal Furou O zagueirão Da seleção De mascote Ela lhe bateu Atirou Nasceu De pau Brasil Quem é o pai da criança Magno Rafael Me deu Número do berço Garoto Número 13 É Altalginza Morreu No fundo do barbante Do goleirão Alança Que nada pôde fazer Agora Pau Brasil Tem um Mascote Tem zero No placar Detalha Detalha Como foi Essa vacilada Do sistema defensivo Da seleção Mascotense Magno Robert Só uma correção Foi jogador Mandio Kit Número 17 Que fez o gol Olha o que acontece Cruzamento foi feito Na área A zaga de mascote Acabou falhando Manzo Kit Entra com a bola Chuta cruzado Goleiro Wallace Não pôde fazer nada Pau Brasil Tá bonito Na frente 1 a 0 Robert É meu amigo Um balde de água fria Na seleção De mascote Ah galera Vamos se alertar Vamos ficar esperto Não dá pra tomar um gol Com poucos minutos De bola rolando Ali vem chegando A seleção de Pau Brasil De novo Vinha Porque o Solinha chegou E fez a falta Em cima do lance O senhor Luiz Eduardo Marcou a falta Que favorece A seleção de Pau Brasil Que agora vence Pelo placar de 1 a 0 Quando Eram os rodados Aí 4 Quase 4 minutos Desse primeiro ato Agora já estamos Com 5 minutos 5 minutos de bola rolando Aqui no estádio Julião A seleção de Pau Brasil Vencendo pelo placar de 1 a 0 Agora a mascote Vai ter que subir Uma ladeira E essa ladeira Não é brincadeira Vai ter que fazer Dois gols Para a classificação Meu caro Pet E um gol Para levar para os pênaltis Olha com certeza Velho Grampa Vacilo total ali Do setor defensivo Da seleção de mascote Ali E a seleção de Pau Brasil Não quis saber de nada Mandou para o fundo da rede Mandar um forte abraço Ao nosso amigo Orley Taxista Lá de Teixeira do Progresso Velho Grampa Beleza Grande Orley Taxista Mandar um abraço A todo o pessoal De Teixeira do Progresso Ali já vem chegando A seleção de mascote Parece que a seleção de mascote É desconcentrada Seleção de mascote Afobada Com 5 minutos Desse primeiro ato Ô Magno Realmente Roberto O mascote Parece que veio Muito pilhada Só que sem conseguir Jogar dentro de campo Tá chegando atrasado Fazendo faltas E a seleção de Pau Brasil Não tem nada com isso Tá dominando a partida É Joninha tá ali Reclamando com Com a arbitragem E assim Tem que ter muita cabeça No lugar Porque agora é hora Da cera de Pau Brasil Informou o Tião Moreira 2024 Beleza Tião Moreira Que ontem fez uma festa legal Fez uma festa bonita Lançamento da pré-candidatura Do próximo prefeito De mascote Com certeza Tião Moreira A galera se assanha Aqui no chat A galera Começa a colocar aqui Meu amigo Começa a colocar os comentários E agora a seleção de mascote Vai ter que subir Uma ladeira enorme É porque a seleção de Pau Brasil Vem chegando de novo Olha ele chegando Afasta de qualquer maneira O jogador Railão É meu amigo Ô meu caro Pet Dá um grito nessa galera aí Ô Pet Olha com certeza Velho Grampá Os jogadores aí Tem que entrar em campo aí Porque até agora Não entraram viu Tá dificultando Tudo isso e muito mais E a torcida de Pau Brasil Com 19 torcedores Tá gritando mais Do que a torcida de mascote É meu amigo Não dá pra ser a quadro Dentro de casa Eu digo pra você Nós temos 7 minutos De bola rolando Aqui nesse primeiro ato A seleção de Pau Brasil Vence pelo placar de 1 a 0 O Manzo Kitt Que não jogou bem Na primeira partida hoje Já chega e mostra Seu cartão de visita Fazendo gol Que coloca a seleção De Pau Brasil na frente Ali vem chegando A seleção de mascote Com o Solinha pelo meio Chega afungado No cagote dele O Berguinho Mas ali o senhor Luiz Eduardo Marcou falta novamente A bola pertence A seleção de Pau Brasil Que sem pressa Meu amigo Acredite Mascote 0 O Pau Brasil Só lembrando a você Que também Tá acompanhando a gente A Luzineide Carvalho A Tagilda Lima A também É o Cleibe Galera boa O Ney Souza JVTV Galera boa William Souza Ali a seleção de Pau Brasil Sem pressa nenhuma É meu amigo Agora aguenta essa cera Aguenta essa cera Ali o Rafa Camiseta de número 13 Vai colocar a bola De novo no alto Afasta de qualquer maneira O zagueirão Demar Bota a cabeça nela Afasta o perigo A bola sobra aqui Para o Railan Railan tenta dominar Bota a bola e corta no chão Ali toca para o Demar Vai saindo agora A seleção de mascote A torcida se assanha aqui A bola vem tocada aqui Para o Natan Natan vai trazendo Com a esquerda poderosa Chega com ele Chega o Thiago Fazendo falta É falta que favorece A seleção de mascote Meu caro Magno Verdade O jogador de Pau Brasil Chegou atrasado Fez a falta Já vai ser cobrada O árbitro está pedindo Para voltar um pouquinho mais A bola foi colocada adiante 1x0 para o Brasil Informou a Ednalva 2024 do assentamento Pedra Branca Dona Ednalva Gente nossa Gente da gente Pensando no futuro É a nossa pré-candidata Vereadora Dona Ednalva É meu amigo Galera Ontem do assentamento Chegou e chegou com força Representando ontem No lançamento da pré-candidatura Do Tião Moreira Ali a bola O club solinha Cochilou A bola sobrou Para o Berguinho Da seleção de Pau Brasil Colocou lá pela direita Com o jogador Mas o Kid Vai chegar bem Vai chegar inteiro Fungado no cagote dele O gordo Olha a bola na área Chega o Demar Afasta o perigo De qualquer maneira A bola sobra com o jogador É o Lucas Demar Bota da Giza no campo Ali vai saindo Mas chega ali O jogador O Berguinho Se doando o máximo Coloca a bola Em arremesso manual Arremesso manual Que favorece A seleção Mascotense Que perde pelo placar De 1 a 0 Manda um abraço aqui Ao meu brother Meu primo Ícaro Reis Tá lá ligado com a gente Manda um abraço também Ao Gustavo Peluso Ao Grande Guga A Yasmin Santo A Sofia Galera boa que tá acompanhando aqui A gente pelos canais Da nossa Anilite TV A TV diferente Que mexe com a emoção da gente É mandar um forte abraço Aqui também A galera que tá lá com a gente Lá no assentamento Sete Paus Olha ali o Railão Tentando colocar Para o Natan Mas chegou Chegou com falta É falta que favorece A seleção de Pau Brasil O Pet Com certeza Grampa Em cima do lanço Marcou falta Favorecendo A seleção de Pau Brasil Mandar um forte abraço A gente aos nossos amigos Conterrâneos Lá de Porto Seguro Nosso amigo Jairo Batista Nosso amigo Ziel O nosso amigo Wesley Com certeza Muita gente ligadinho Nanino Leite TV Velho Grampa Beleza Tá ligado com a gente também O Marcos Vinicius O Elton Santos Adalberto Lemos Galera boa Que tá com o nosso chat aqui Vamos lá galera Vamos passar essa energia positiva aí Você que tá acompanhando a gente Pelo celular Pela TV Marte Você também pelo notebook Você também pelo computador Vamos passar essa energia positiva Porque a seleção de mascote Perde pelo placar de 1 a 0 Eu digo pra você Já temos 10 minutos De bola rolando aqui Nesse primeiro ato 1 pra seleção de Pau Brasil 0 pra seleção De mascote aqui no estádio Julião Ali o Mazuquite Domina bem Toca a bola Para o Davizinho Davizinho coloca para o Rafa Rafa tenta colocar a bola na área Tranquilo O Soberano Lá no alto O goleirão Wallace Pega essa maricota E sai jogando Com o Gustavo Lá pelo lado esquerdo Da seleção mascotense Ali o Gustavo Ele busca a melhor opção Encontra na esquerda O jogador Filipeta Fungado no cagote dele O jogador Pablo Olha ali o Ellison Vem chegando Mas o Thiago Chegou com falta Magno Fez a falta A Erlanta estava em direção Ao gol O Thiago chegou atrasado Fez a falta perigosa Para a seleção de mascote Que perde até o momento Por 1 a 0 Informou Romicros do amigo Eto Gol Romicros A solução Que a sua internet precisa É com planos Que cabem no seu bolso É só conversar Com nossa gerência É só conversar com o Eto Tem acordo Tem preço Tem internet Velóis É o Romicros Do nosso parceiro Eto Chamado Oi Pet Eu acho que rolou um pix Aí pro professor Magno Chamando Eto Gol Tá de brincadeira Professor Magno Ai ai Ex-Gol Pode ser ex-Gol Ex-Gol Aí eu concordo Manda um abraço aqui Ao nosso parceiro Velto Santos É o Nana Nana da Cafua Também a Jamila e Santana A galera boa Que tá aqui no nosso chat A Cláudia da Silva Moreira Grande Cláudia Moreira Professora nota 10 Ali tem um jogador Caído Da seleção de pau Brasil É o jogador Joninhas É a seleção de pau Brasil agora menino Vai gastar um tempo Horrível Vence pelo placar de 1x0 Ali o senhor Luiz Eduardo Contando A distância regulamentada Amarragem Humana ali Formada pelo goleirão Eric Da seleção de pau Brasil Ali o Ellison Vai colocar a bola No meio do pagode Quem sabe na bola Parada Vamos lá Mascote É agora São 12 minutos Zonados Deste primeiro ato Ali o Ellison Agora autorizou O senhor Luiz Eduardo Ellison bateu Chega de qualquer maneira O jogador Caliel Ajudando a defesa Colocando a bola Para o escanteio Magno Esse escanteio Vai ser cobrado Para o mascote Caliel bem posicionado Acabou desviando O primeiro escanteio Para a mascote Que perde por 1x0 Informou o vereador Valdivino Rocha Vereador Valdivino Rocha O nome que realiza Tá sempre presente no esporte É o caraquinha da galera Vereador Valdivino Rocha Ali o Ellison Colocou a bola No segundo pau Olha o Bafim E cabeceando Chega no alto Chega soberano O goleirão Erick E cai ali Esperando agora O senhor Luiz Eduardo Para o jogo Mais uma vez Para o atendimento Meu caro Pet Com certeza velho grampo Uma cera ali Erick Paredão ali É isso aí É o que eu falo pra você Às vezes do nosso goleiro Né Wallace É um ótimo goleiro Falta isso aí também Essa malandragem aí Pau Brasil Vencendo pelo placar De 1x0 E o goleirão Fazendo aquela cera Que Demar Nem sequer encostou nele E ele caiu ali É alegando uma falta Mandar um forte abraço Velho grampa Ao nosso amigo Guinabode Rocco Lá do Rio de Janeiro Nosso amigo Tiago Nosso amigo Jovanim Diretamente da Itália Zói de Gato Dimas Ricardo Poloca Mário Sérgio Mandar um forte abraço Também ao nosso Zagueirão Fabinho Também ligadinho Na Nino Leite TV Velho grampa Beleza galera Boa que acompanha a gente Muito obrigado Pela companhia Pela sintonia De sempre estar Com as nossas transmissões Ali o goleirão Erick agora Já pega a maricota Põe na mão Depois de um tempo Já temos 13 13 minutos rodados Desse primeiro ato Ali o Erick Já coloca a bola no chão Espera a marcação Ninguém chega Agora o Erlan Vai saindo o goleirão Erick Bota a bola cá No meio do pagode Da seleção de mascote O Caliel domina bem Toca ali para o Mazuquite Vai chegar Chegou Evitou a saída mais ali Tocou a bola para o Raylan Raylan toca para o jogador Natan Chega de qualquer maneira O Thiago mostra muito mais força Muito mais vontade A seleção de pau Brasil A bola sobra Com o jogador O camiseta de número 9 Lucas Zemar Tentou tocar Não conseguiu Agora se recupera O Lucas Zemar Toca a bola Deixa a bola ali Com o jogador Elison Vem buscar muita bola Nos pés dos volantes O jogador Elison Ali tocou para o Gustavo Tentou fazer a finta Não conseguiu O Thiago chegou bem Mas a bola vai saindo ali Arremesso manual Não Está tudo valendo A bola continua rolando Aqui no tapete verde De estádio Julião A bola foi jogada ali Para o jogador O camiseta de número 10 O Camiseta de número 10 O Elison Pediu a falta O árbitro Mandou seguir A bola sobrou agora Com o jogador da seleção De pau Brasil Chega o gol do Zagueirão soberano Ali evita o que seria O segundo gol da seleção Pau Brasilense O jogador Berguinho É um jogador muito rápido Tem que ficar de olho Nesse Berguinho aí galera A bola vem sobrando Com o jogador Da seleção de mascote O Solinha Solinha prefere aqui O Neymar O Demar pelo lado direito Toca aqui Vai trazendo A seleção de mascote Mas tocou careta Tocou mal o Demar A bola sobrou Com o jogador Rafa Rafa toca para o Caliel Tenta fazer uma jogada Transada ali A seleção de pau Brasil A bola sobra Com o jogador Da seleção de mascote É o Natan Natan toca ali para o Elison Nas costas muito bem Do jogador Tiago Ali já vai chegando O jogador Gustavo Tentando Chega o Tiago E o Elison Pede a falta Mas o árbitro da partida Manda seguir Ali fica um bate e rebate Um chega e não chega E o clima fica tenso Meu caro Pet Olha com certeza Velho Grampas Clima muito tenso Ali os jogadores Da seleção de mascote Ali de cabeça quente Ali agora o árbitro Também está deixando A bola rolar muito Viu Velho Grampas Na minha opinião Aquele lance ali Em cima de Erlan Ali foi falta Viu mais o árbitro Rapaziada Se entrar no clima Também dos caras Fica difícil Com certeza Não adianta agora São 15 minutos Sonados Desse primeiro árbitro O Chicó chegou aqui Na cabine legal É o grande Chicó Ali o árbitro O senhor Luiz Eduardo Já dá uma bronca ali No goleirão Erick que também Agora meu amigo Não está nem ligando Porque o árbitro fala Não é isso meu caro Magno Correto Robert Porque ele perdeu o controle Da partida até aqui Ou ele volta para a partida Ou ele vai perder o controle Por quê? Porque Erick percebeu Que ele é fraco Para assinalar Então vai segurar o jogo Vai amarrar Jogadores do Pau Brasil Muito experiente Mascote Para se colocar a cabeça no lugar Informou o Claranete Em São João do Paraíso Do nosso amigo Thiago Beleza Claranete Levando internet de qualidade Para você De São João do Paraíso E região Aqui vem chegando A seleção de Pau Brasil Comandos o Kit Ali fungado no gagote dele O Bafi Mas o Kit tenta a jogada Não consegue Bafim bem Bafim muito bem Ali na jogada Sai jogando com o Solinha Está apagado o Solinha A bola sobrou Com o jogador Joninha mesmo Amigo O Joninha soltou Bola sapata Mas a bola pegou No sistema defensivo Da seleção de Mascote Agora a bola Tenta colocar aqui Para o Filipeta Chega o Paulão Experiente Paulão Ali o Lucas Neymar Dá duro Vai chegando A seleção de Mascote Toca essa bola garoto Tocou para o Felipe Pode mandar o canudo daí Preferiu tocar Para o jogador É o Elison Tentou dar o drible Não conseguiu A torcida Valdelírio Aqui no estádio Julião A bola sobeu Com o Felipe de novo Lá pela esquerda Vai mandar o canudo não Vai para o escândalo A melhor opção Encontra ali O jogador Gustavo Bateu para o gol Defendeu o goleirão Eric Agora a seleção de Mascote Quando se arruma Começa a assustar A seleção de Paul Brasil Ô meu caro Pet Com certeza velho Grampo É isso aí que falta em Gustavo Com certeza Está jogando super bem Esse garoto Joga muito Ele tem que demonstrar isso aí Bate bem Tanto faz com a direita Ou com a esquerda E se tiver oportunidade Tem que chutar para o gol Parabéns Gustavo Beleza O grande Gustavo Lá da ruinha O jogador É lateral esquerdo Da seleção mascotense Ali vem de novo A seleção mascotense Com o Felipe Tem que aproveitar esse gás Logo desse primeiro ato São 17 minutos rodados Aqui pelos canais Da nossa Nino Leite TV A TV é diferente Que mexe com a emoção da gente Ali o Bafi Encontrou bem o Natan Natan tocou para o Railan Faltou domínio Para prosseguir Para se aprofundar Na jogada O Railan E ali a seleção De mascote desperdiça Mais um contra-ataque Meu caro Magno Perde o contra-ataque Porque o jogador De Pau Brasil Chegou junto Acabou impedindo A jogada de Railan Era uma oportunidade Eric sem pressa nenhuma Vai cobrar o tiro de meta Segue Pau Brasil 1 Mascote 0 Informou Bigotu Trancoso em nome De Bigode Turismo Beleza Quer viajar pelos quatro cantos Do país Conhecer As belezas naturais Da nossa terra tropical É só contratar Bigotu É do nosso parceiro Bigode Grande Bigode Gente nossa Gente da gente Sempre colaborando Com as nossas transmissões Aqui a Bigotu Também marca um golaço Aqui na Nino Leite TV Grande Bigode Aquele abraço Ali a bola sobrou Com o Natan Natan vem chegando Vem tentando fazer o drible Ali junto com os jogadores 1, 2, 3 Jogadores Da seleção de Pau Brasil Chegou com falta ali O Mazuquite O Pet Em cima do lanço Marcou falta Favorecendo A seleção de mascote Vero Grampa Beleza Ali o Natan Busca a melhor opção Encontra o Demar Demar tem a opção do Gordo Ali a seleção de mascote Sobre a linha Baixa a linha A seleção de Pau Brasil Olha o Gordo conseguindo Chegar um pouco mais Vamos lá Gordo Toca essa bola garoto Deu uma cochilada do Gordo A bola sobrou com o Berguinho Lá pelo lado direito Tem velocidade Tem qualidade Tocou Para o jogador O Calião Vai bater Não bateu De boa Tirou Berguinho Atirou pra fora Bateu mal Bora Pelas barbas Do Profeta Oh meu caro Magno Berguinho Perdeu o gol Feito da partida Era a chance De matar Fazer o segundo gol Pau Brasil Não fez Mascote já no ataque Informou Tição do Arraial Grande Tição do Arraial Da Cabana Arapatia O grande Tissa O nosso parceiro Tissão O homem que salva Poliquem no horário De meio dia O grande Tissa Galera boa Da Cabana Arapatia Lá da Praia Do Mucujê Aquele abraço Galera boa É meu amigo O Gordo Ô Gordo De bar não dá Garoto Robert Como é que é Oi Magno Olha o que acontece É o segundo lance Que eu vejo jogador De mascote Prende demais a bola Natan prendeu uma bola Aqui acabou tomando a falta Mas perdeu Gordo fez a mesma coisa Lá ou joga rápido E vai tentar tocar a bola Vai ficar nisso É meu amigo Tem que dar aquele Tic Tac legal Tem que dominar e tocar Dominar e tocar Dominar e tocar Precisa Porque né É porque se não Meu amigo Se cochilar A seleção de Pau Brasil A gente vem dizendo A seleção de Pau Brasil Ela tem uma força de vontade Uma garra que falta Em muitos jogadores Da seleção de mascote É E aí meu amigo Na força e na vontade Os caras vão pra tropa lá Os caras vão passar por cima Eu vi o chamado Pet Ah que saudade Do zagueiro Fabinho Grampa É meu amigo Tem que ter aquele jogador Pra chegar Pra se alertar Pra falar Pra dizer pros caras Ei Bora rapaziada Vambora rapaziada Tem que ir pra cima Ali agora O goleirão Eric De novo Ó meu caro Pet Velho A cena tá grande A cena tá grande Mas o Banderinha Olhou ali no lance Viu que não foi nada Não falou nada Com o árbitro Daqui deu pra perceber Não foi nada A Erlão foi pra chutar a bola E Eric tá Pelo motivo da seleção De ir para o Brasil Tá vencendo pelo placar De 1 a 0 E ele tá ali fazendo Essa cena toda Olha muitas vezes funciona Mas muitas vezes não Mandar um forte abraço Aqui a Wanderleia Batista O Júnior Vieira Galera boa A Quitéria O nosso parceiro Cáudio Moreira Galera boa lá E aí O senhor Luiz Eduardo Pegou a bola ali Da mão do Eric Mandou levantar O assistente Diz que não viu nada O Eric sai ali Da casinha com o assistente O que é isso viu O que é que é isso No Brasil Robert Olha eu vou dizer uma coisa aqui Pode falar É que eu ouço muito De alguns técnicos experientes A cera é o pecado do jogo Olha o que acontece A cera é o pecado do jogo Prossiga Magno Um jogo lá no Pará O jogador do Remo Tomou um cartão amarelo Por ser o goleiro Aí ele segurou a bola No segundo lance Tomou outro amarelo Foi vermelho O único lance que eu já vi no Brasil Eric tá brincando De jogar bola Erlan não tocou nele Ele ficou brincando com a bola Quando Erlan for chutar Ele colocou o braço Não teve nada Já tá pronto Pra o jogo Então o óbito Toma posição Dá uns logo uns dois cartões Ou então vai ficar E sair o jogo inteiro Infelizmente É meu amigo E o jogador Eric O goleiro É experiente É rodado o Eric Muito E se cair na pilha Meu irmão Aí já era Ali a seleção de mascote Vem chegando com solinha Vinha porque chegou com falta O jogador da seleção de Pau Brasil É falta que favorece a seleção De mascote Lá o técnico ratinho Sai da casinha lá Pete Com certeza Grampa Tem que sair Tem que sair da casinha Tem que alertar os jogadores aí Porque a torcida lotou o estádio Aqui tá fazendo o seu papel E os jogadores Tem que fazer isso Dentro de campo Grampa Beleza Por enquanto aqui vem chegando o Natan Vai trazendo pra esquerda Pode mandar o canudo Tá aí Chegou o Natan Ali o árbitro manda seguir Chega um, dois, três, quatro Jogadores no Natan Natan tenta sair De qualquer maneira ali O jogador O Joninha Afasta o perigo E agora Vai ter cartão ali Para o jogador O Natan Da seleção de mascote Meu caro Pete Cabeça quente Velho Grampa Cabeça quente Não pode isso acontecer Teve chance De tocar a bola Natan ali Mas prendeu a bola E aí por motivo De desespero Ali chutou O jogador de camiseta Número cinco E foi Tomou o cartão Para desespero Do treinador Ratinho Muito revoltado Com o jogador de camiseta Número onze Natan É o Natan também Tem que entender Que ele sozinho Não vai resolver né Esse é o problema Esse é o problema Tá segurando a bola demais É o segundo lance Que ele pega E fica amarrando Cara passou por um Passa a bola Toca pra alguém Que tá desmarcado Aí eu olhei pra Joaninha ali Robert Joaninha saiu rindo Da situação Que tá vendo Que Natan tá desesperado Aí agora Por pressão O árbitro acabou Dando o cartão amarelo Do jogador de pau Brasil Mas não pode esquecer Que Natan Perde por um a zero O mascote Tem que ter a cabeça No lugar Porque senão cara Ou tira esse jogador Vai ser expulso daqui a pouco Informou Vereador Abel Moreira Beleza Em nome da informação Vereador Abel Moreira Tá sempre presente Fazendo mais pelo esporte Aqui Nosso município Vereador Abel Moreira Tá sempre ligado Com a seleção também Ali o senhor Luiz Eduardo Coloca a bola Já em jogo De novo Tá tudo ok Natan tá premiado Então tem que ter paciência Aí Natan Sabe jogar bola É um grande craque Ajudou bastante a seleção De mascote Em vários outros jogos E hoje não vai ser diferente Vai ajudar também Ali o Gustavo Tentou tocar para o Filipe Eita vai chegando O Gustavo Poderia ter dominado Mais essa bola Mas ele colocou Para o Filipe Eita a bola se perdeu Em tiro de meta Que favorece A seleção de Pau Brasil Que vence pelo placar De 1 a 0 Gol do Masukit Logo aos 4 minutos Desse primeiro ato Eu digo pra você Já temos 24 24 minutos Rodados Desse primeiro ato Lá na cidade de Camacan Camacan 1 Jussari 0 O jogo lá Deve estar quente também Ali a bola sobrou Com o jogador Demar de cabeça Afastando o perigo Chega de qualquer maneira ali O jogador Caliel E chegou com falta Ô meu caro Pet Com certeza Grampa Em cima do lanço O hábito Marcou falta Favorecendo a seleção De mascote Que já foi cobrada Beleza Vem chegando aqui O jogador É o Railan Toca ali para o Bafim Bafim buscando o jogo Trabalhando mais Agora lá pelo lado esquerdo Com o jogador O Gustavo Da seleção de mascote Gustavo tem a opção Ali do Solinha Kiss pelo meio Domina bem o Solinha Solinha que Teve aí Uma contusão No último jogo E quase não treinou Essa semana Mas ali está bem Solinha no jogo Ali o jogador Bafim Encontra bem O Railan Ele toca para o Natan Chega primeiro do que ele O jogador Rafa Da seleção de pau bracil Mas fez uma jogada careta A bola se perdeu E arremesso manual Que favorece a seleção de mascote Vai balançar o esqueleto O Railan Poderia ter tocado essa bola Logo para o Solinha Mas preferiu o Natan aqui Vamos lá Seleção de mascote Ali o Natan Colocando a bola Na área Chega o goleirão Erick Soberano Coloca a Dalziza no braço Ganha um tempo legal E aqui nós temos Vinte e cinco Quase vinte e seis minutos Zonados Desse primeiro ato Um para a seleção de pau brasil Zero para a seleção de mascote Aqui também estamos trabalhando Aqui também estamos trabalhando Em nome da prefeitura municipal Prefeito Arnaldo Lopes Ali o gordo vai tirando Afastando A bola vem sobrar aqui Com o jogador Caliel Fungado no gagote dele O copo acima Chega soberano Chega ganhando o copo acima Joga a bola E arremesso manual Que favorece a seleção de pau brasil O Magno Verdade Sem pressa nenhuma O jogador de número três Pabllo Vai chegar para cobrar o lateral Joaninha sorrindo Robert Dá a partida Porque de fato É bom para pau brasil Que vence por um a zero Informou Henrique Moreira E vereadora Lilda Lanchonete Beleza Henrique Moreira O grande ricão Está lá em Rondônia Assistindo A nossa transmissão Também vereadora Lilda Lanchonete Fazendo muito mais pelo social Vereadora Lilda Lanchonete Está lá ligadinha também no jogo Estou assento para a mascote A bola sobrou com o Thiago Madon Canudo A bola passa longe Mas assusta O goleirão Wallace Da seleção de mascote Que tem pressa Já sai jogando com o Demar Vamos lá seleção de mascote Quanto tem tempo Meu amigo Está na hora de fazer também Um gol nesse primeiro ato Ali o Solinha Vem conduzindo a bola A seleção de pau brasil Baixa muito bem as guias A seleção de pau brasil Que veio com o propósito De não tomar gols Mas já fez um gol E já está bem no lucro Ó meu amigo Fique esperto aí galera Ali a seleção de mascote Vem rodando Trabalhando A bola sobrou com o Railan Railan tem a opção Do Natan Ele prefere tocar para o Bafi Bafi domina Põe essa magdalziza no chão Garoto isso Bafi toca a bola ali Reclama com o Natan Vai laçar a bola para o lado de lá Com o jogador Gustavo De canhoto Bafi encontra muito bem Gustavo lá Pela esquerda Gustavo vai colocar a bola na área Colocou para o Lucas Neymar Cabiciou Mas a bola não assustou O goleirão Henrique E se perdeu Pela linha de fundo É tiro de meta Que favorece A seleção de pau brasil Meu caro Pett Que vence Pelo placar de 1 a 0 Com certeza velho grampa E o goleirão Henrique Paredão ali Não tem preocupação nenhuma Onde a seleção de pau brasil Vencendo Pelo placar de 1 a 0 Aquela Cera 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 E ceradeira Velho grampa É meu amigo A galera O Ítalo Araújo Mandando Ficar esperto aí Nino Leite Ali já vem chegando A seleção de pau brasil De novo com o Thiago No sistema de meio campo Vem conduzindo Deixa a bola aqui Com o Rafa Fungado no cangote dele O Natan Ali o Rafa encontra bem O Mazuquite De letra De qualidade O Mazuquite toca Para o jogador Caliel Deu uma dormida A bola sobrou Para a seleção de mascote Com o Natan Vai arrastar agora Para a esquerda Ali o Thiago Vem chegando E aí o juiz manda seguir Uma, duas faltas seguidas E aí E aí o senhor Luiz Eduardo Está na hora de também Tomar paternidade Com os jogadores Da seleção Porque a seleção De pau brasil Parada para a água Oi Magno Parada para a água Agora hidrata Para a hidratação É preciso É preciso Robert 28 minutos 28 minutos Sol está muito quente Jogadores A gente percebe que Joaninha está tentando focar Em Natan Natan tem muita sabedoria Agora Porque assim O jogador mais temperamental Da seleção É Natan Natan tem hora Que ele desequilibra Jogando bola Então assim Psicologicamente Preste a cabeça no lugar E Joaninha experiente Percebeu que Natan Está pilhado Está acima do Tom E aí dá uma cutucada Empurra um pouquinho Só que ele foi esperto agora Ele saiu do lance Deixou Joaninha rindo Sozinho Mascote infelizmente Perdendo um pau Brasil bonitão Na frente em um Mascote zero E informou o Pet Darla Beleza Pet Darla 2024 Pensando no futuro É o nosso pré-candidato Vereador Pet Darla Guarda esse nome Olha lembrando De mandar um abraço Aqui ao pessoal Da data porto Né A nega pressão Mandar um abraço Aqui ao Crash Off Galera boa Que está lá ligada Com a gente A Juvem Mário Júnior Informando aqui Camacan vence Pelo placar de 1 a 0 A seleção De Jussari Ainda nesse primeiro ato Mandar um abraço Também A Cosme Fernandes É dizendo Vamos mascote Ainda vamos Vamos a luta É meu amigo Ainda dá Darci Cosme A seleção de mascote Que pede pelo placar de 1 a 0 Mandar um abraço Aqui ao William Sousa Galera boa Que está acompanhando a gente A GESMILA SOARES É muita gente aqui Acompanhando também A nossa transmissão Através da nossa Dinolete TV Ouviu o chamado Pet Olha a grã Vamos mandar um forte abraço A galera massa De Pau Brasil Mais cedo teve Uma prelimina aqui Amigos de Queque Versus amigos do Magnata Onde a galera de Pau Brasil Venceu pelo placar de 2 a 1 É aqui Mandar um forte abraço A toda essa galera massa Estão aqui Estão fazendo zoada 19 torcedores Fazendo barulhão Barulhão velho grã É meu amigo É assim que se recebe Os Conterrâneos Com certeza Com certeza Vou deixar pra vocês Cinco vizinhos É assim que se recebe Os parceiros Cinco vizinhos Até conterrâneos Que nós temos ali Na torcida de Pau Brasil Conterrâneos aqui Do nosso município O Beto Boquinha Gente boa Muitos ali Que também vieram Brincar com a gente É assim que se recebe Os companheiros Os parceiros Com amizade Com alegria Independente do que aconteça É A semana toda A semana passada E essa semana A gente ouviu Que Parceiros Até de imprensa Talvez não Que não tenha Esse lado profissional Talvez tenha um lado amador ainda Dizendo que a nossa TV O Benino Leite Não ia transmitir Nem os jogos lá Nem o jogo lá Na verdade Envolvendo seleção de mascote E seleção de Pau Brasil Paciência Fomos lá Transmitimos Fizemos a nossa parte Graças a Deus Com a ajuda enorme Do nosso parceiro Talvez se o Eto Talvez se o Eto Não tivesse Entrado Pegado essa briga Talvez A gente não teria Nem transmitido o jogo Mas isso Não eleva ninguém Não leva ninguém A lugar algum É Também Não enriquece Nem empobrece E me permita Robert Só participar Deixar Felipe Terminar ali o lance Pois não Eu tenho certeza Que se viessem Transmitir aqui em Paraíso Seriam bem recebidos Eu tenho certeza Com toda certeza Então sim Porque eu sei Que as pessoas de bem Também trabalham na imprensa Fazem parte da imprensa É muito triste Você vê colegas Que deveriam Compartilhar Ter aparelhos Estar brigando Por um espaço Que cabia a todo mundo É muito triste Não E o pior ainda É que existem dirigentes Dirigentes que tomam conta Do futebol Lá da cidade de Pau Brasil E entram nesse clima Triste Deixam se levar Triste É complicado Eu não estou aqui É É É Falando pra Eu estou falando Pra vocês melhorarem Esse lado profissional Nós temos andado Em vários campos Do estado da Bahia É Nós temos andado Em vários campos Do estado da Bahia E em todo lugar Que a gente chega A gente é bem recepcionado A imprensa É bem recepcionada Grampa Oi Pet Eu estive conversando Com o Keké Cara Um cara que tem Um coração muito bom Ele falou Pet Eu não sabia Dessa situação Me falaram No decorrer da semana E se eu estivesse Ele estava batendo barba Porque sempre tem um barba De lá de domingo Ele falou Se eu estivesse Ciente dessa situação Eu faria o mesmo Eu faria o mesmo Por vocês E a defender O que Eto fez Eu quero aqui Eto Te parabenizar Cara O que você fez Bateu no peito E falou São meus amigos São pessoas profissionais Onde eu tenho Para a seleção Esperado não É certeza 1x0 o mascote Ele não estaria Caído daquele jeito Isso é certeza Informou Mazão da Galera E Cristiano Ferreira De Porto Seguro Robert Beleza Mazão da Galera O motorista show Diferenciado Como diz o Guil Diferenciado É meu amigo Grande Mazão O homem que acorda Cedinho Leva os alunos Com todo carinho É o motorista qualificado É o grande Mazo da Galera Também Em nome de Cristiano Cristiano Lada De Porto Seguro É o grande Cristiano Self Ex-presidente da Liga O povo está com saudade Grande Cristiano Meu parceiro Cristiano Ferreira Um forte abraço Sempre colaborando aqui Com as nossas transmissões Ali o Natan Balança o esqueleto Encontra o jogador A bola sobrou Com o Natan de novo Agora pelo lado direito De ataque da seleção De mascote Ali o Felipe desiste Da jogada muito fácil Ali vem chegando Solinha Chegou fazendo falta Do jogador Mazukite Meu caro Pet Com certeza Grampa Em cima do lanço O avi marcou falta Favorecendo A seleção de pau Brasil Que já foi cobrada Grampas É a bola já está rolando Lá no tapete verde Do estádio Julião A gente aqui da cabine show Da TV Nino Lente Você sempre de olho Nas nossas transmissões Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Por sempre estar colaborando Com as nossas transmissões Aqui e em todos os cantos Aqui e em todos os cantos Que a nossa A nossa lente legal A lente mágica Do nosso É É Cinegrafista Do nosso Nino Leite Na sonoplastia Tem o nosso Joca No motorista Tem um motorista show É o grande galego Para ir Ali troca Passa a seleção De mascote Com o jogador O Bafim E o jogador Demar Acha bem Lá pela esquerda O jogador Gordo Ali já Atrapassa A linha divisória Aqui do estádio Julião Gordo Vai pisando Na bola Vai conduzindo Jesus Meu caro Ali o Bafim Tentou tocar aqui Para o Demar Demar faz boa jogada Tem a opção do Bafim Isso Demar Joga simples A seleção de mascote A seleção de pau Brasil Dá aquela recuada Boa A bola sobrou Com o Elison Elison vem dominando Buscando a melhor opção Aqui na direita Tem o Raylan Ali o Bafim Quis Tocou dinheiro Para o Natan Natan domina na esquerda Isso Natan Sabe jogar bola garoto Joga tranquilo Que daqui a pouquinho A Maricota vai morrer No fundo do goleirão Eric Ali o Demar Toca para o Bafim Bafim tem a opção do Gordo Ele não quis Tocou Para o jogador Olha o Felipe Mas ali saiu Soberano Goleirão Eric Fez a defesa 37 minutos rodados Desse primeiro ato Aqui no estádio Julião Zero para a seleção de mascote Um para a seleção de pau Brasil Ali o Elison Dá muito azar agora o Elison Quase rouba a bola do Jonia Mas agora a bola já sobrou Com o jogador O Solinha Tocou para o jogador Natan Natan vai dominando Tem a opção Toca essa bola garoto Ali ele tem a opção Do Solinha de novo Solinha vai bater para o gol Atirou Tirou um grito da torcida Mas a bola Se perde pela linha de fundo É tiro de meta Que favorece A seleção de pau Brasil Meu caro Magno Verdade Sem pressa nenhuma A Eric está ali Colocando ela como tiro de meta Pau Brasil Bonita na frente Vence por 1 a 0 Informou Pet Darla Já falei Nino Leite Iphones Vereador Fala de novo Seguro Pronto É meu amigo Pet Darla 24 Nino Leite Iphones Vendendo os melhores celulares Iphones Com aquele precinho Que cabe no seu bolso É só chegar para a conversa Nino Leite Iphones Mandar um forte abraço Aqui a galera boa Lá no bar do seu Ivo Sempre ligadinho com a gente Galera está lá tomando Aquela gelobol Refrescando Porque o Sol Meu amigo O Sol está escaldante Hoje Mas para tudo Dá graça É meu amigo Quando é chuva É chuva boa Quando é sol Também a quentura É bom também Não podemos reclamar Ali a seleção de mascote Tenta Uma jogada rápida Mas o senhor Luiz Eduardo Está parando Lance Vai mandar voltar de novo É velho Eu não sei o que é que acontece Com os árbitros ali Cartão amarelo para Garfim Meu Deus do céu Grampas Oi Mandar um forte abraço Um alô para Zé Messias A galera lá De Pau Brasil Todo mundo aqui Ligadinho aqui Camacan está ganhando De 1 a 0 A galera de Pau Brasil Está aqui ligadinho Aqui velho Grampas Beleza Mandar um abraço A Heloísa Oliveira Ô Heloísa Obrigado Você aí de Pau Brasil Dizendo Vamos que vamos Pau Brasil Transmissão top Parabéns Obrigado Heloísa É assim que se faz Quando se faz com amor Sem querer prejudicar ninguém Sem querer atrapalhar O trabalho de ninguém É assim que trabalha Ali a bola sobrou Com o jogador da seleção De mascote Tocou para o Alisson Não conseguiu progredir Porque o Thiago evitou Interceptou bem A bola sobrou com o Berguinho Lá pelo lado direito Tocou para o Manzukit Vem chegando a seleção De Pau Brasil Agora pra assustar Ali tenta O Berguinho tocou Para o Manzukit Manzukit para o Berguinho Mas chega ali De qualquer maneira O jogador da seleção De mascote Sai jogando Da velocidade Garotos Vamos lá Acelera esse passe A bola tocada Aqui para o Railão Pela direita A seleção de mascote Precisa fazer um gol Ainda nesse primeiro ato Ali o Bafim domina Ali o Caliel Fungado no cancote dele Bafim vai conduzindo Tenta fazer o drible Mas ali o árbitro Já tinha marcado a falta Falta que favorece A seleção de mascote Ali o Solinha Tocou rápido Para o Lucas Neymar Lucas Neymar Tenta o domínio Sai daí Meu Deus do céu A seleção de mascote Meu amigo Tá saindo daquele jeito Erra um toque aqui Erra um toque ali Fica feio o jogo A torcida aqui Fica impaciente Na arquibancada Do estádio Julião Aqui o Solinha Encontrou bem O jogador Railão Ele tem a opção Do Natan Não conseguiu Agora tentou colocar na área O zagueirão Paulão Afasta o perigo Bola pro Mato Porque o jogo Vale a grande vaga Da final do campeonato Ali o Natan Toca para o Bafi Ele tem a opção Do Natan de novo Começa o jogo Com o jogador Neymar Ali a seleção de mascote Vai se organizando O Neymar pisa na bola Tem dia que parece Que tudo dá errado Ali o Solinha Jesus É meu amigo Jesus mesmo Meu pet Ali o Solinha Vai tentar colocar a bola 500 milha Aqui para o Natan O Natan evita a saída Não evitou Evitou Ali o Natan Se entregando agora Um pouco mais Grande Natan Vamos lá caroto É o cabeça de rudia Lá de Teixeira do Progresso Toca para o jogador Neymar Neymar toca lá para o Gordo Já vem balançando A seleção de mascote O Gordo tentou tocar para o Ellison Não conseguiu progredir A seleção de pau Brasil Ali o árbitro mandou seguir Agora o árbitro quer jogo Tocou para o Bafi Bafi domina Toca para o Railan Vamos lá seleção de mascote Dá tempo ainda 41 41 minutos Zonado desde primeiro ato Tocou para o Natan Ali fungado no cagote dele O jogador Rafa Mas agora o árbitro parou É falta que favorece A seleção de mascote O Magno Na frente aqui da gente O jogador Rafael chegou atrasado Fez a falta Natan Começou a jogar bola Colocou a cabeça no lugar Mascote cresceu na partida Informou o amigo Vovô do Bailex Multimarcas Do amigo Som Lá de Teixeira do Progresso Beleza Vamos dar um abraço aqui Ao Luan PL Galera boa O Magal Nery É o pai do Magal Do Iago Que hoje vai entrar no jogo E vai fazer gol É meu amigo A gente espera Mandar um abraço aqui Ao Adson Jesus Parabéns pela ótima transmissão Mande um abraço para o pessoal da Coreia Felipe Jackson Galera boa lá de Itaimber Tá curtindo a gente aqui Pelos canais da Nassan E no Leite TV A bola vai ser colocada No meio do pagode Quem sabe agora O torcedor vai tirar o bumbum Da arquibancada Natan Matheus Defendeu um goleiro O Eric Afastando o perigo Ali chegou o jogador Solinha Ali também chega o jogador Natan E agora chegou com falta Falta que favorece a seleção De Pão Brasil Que vence pelo placar de 1 a 0 Quando temos 42 minutos rodados Desde o primeiro ato O Pet Velho Grampo Acabei de falar com o Celinho aqui Nesse lance aí Eu falei bem assim Quem vem vai fazer a falta É dito e certo Não pode acontecer isso Jogador da seleção de mascote Tem que ter a malandragem Grampão Eu vou te falar a verdade Segundo tempo Com a entrada de Magal O bicho vai pegar Beleza É meu amigo A gente torce pra isso Ali vem chegando a seleção De Pão Brasil Vinha Porque o Demar Afasta o perigo completo ali O jogador O Raylan Colocando a bola Em remesso Manoal Que favorece a seleção Pão Brasilense Que vence pelo placar de 1 a 0 Manda um abraço aqui a ela A nossa guerreira Tia Midi Tá lá ligadinha com a gente E com toda a sua equipe Grande Midi Que ontem teve lá No lançamento da pré-candidatura Do nosso próximo prefeito de mascote O Tião Moreira Aí meu amigo É aí que era a hora Atenção galera de mascote Vamos acordar meus garotos Vamos acordar O Bafim pegou a bola aqui Pra armar o contra-ataque Demorou demais a seleção Pra fazer a transição Pra encostar no ataque Ali o Demar Já mudando de posição Toca lá para o Solinha Solinha busca a melhor opção Tenta tocar o Solinha Hoje também Não vai bem Vamos lá Solinha Vamos lá meu garoto Entra no clima do jogo O jogo tá a 220 km por hora Ali o jogador O Gustavo tocou Para o jogador O Filipeta Domina no peito Tá apagado também Aliás o Neymar O Neymar né É o Lucas Neymar Ele toca lá para o jogador O Gordo Gordo domina Simples isso Na moral Toca para o Demar Demar toca para o Bafi Na firme conduzindo Busca a melhor opção Encontra o Gordo A seleção de Pau Brasil Marca bem A progressão de bola Da seleção de mascote Ali o Demar Vem tocando agora Para o Railan Railan domina aqui pela direita É o lateral direito Da seleção de mascote Ele busca a melhor opção Não encontra Começa tudo com o jogador O Demar Presta atenção Railan Presta atenção Garoto Ele toca lá para o Gordo O Gordo domina Na sua canhota poderosa Toca lá Do lado esquerdo O Bafi se movimentando bem Toca a bola para o Gustavo Gustavo tem a opção Do Elison também Que tá apagado no jogo O camisa 10 Da seleção de mascote Ali o Bafim Tenta colocar para o Felipe E o Felipe Em off Complicado Hoje Tá difícil aí Professor Magno Tá difícil A seleção de mascote Não se achou bem na partida Infelizmente Precisa se melhorar Como vocês falaram aí Quem sabe Iago Magal No segundo tempo Faça a diferença Quero mandar um abraço A Talita A esposa de Magal Está aqui no estádio Acompanhando com a gente A mãe dela Que é a sogra de Magal Toda a família acreditando Um abraço Um abraço a Luiz Gidete Um abraço a Nego Caio Lá em Porto Seguro Informou Liga Esportiva de Mascote Robert Beleza Beleza Liga Esportiva Mascotense Tem na presidência O Laerte O Laerte Bicudo É o presidente Da Liga Esportiva Mascotense Quero mandar um abraço Aqui ao Samuca Martins Um abraço ao Patrick Também Ao pessoal Renato Zidoro Galera boa O Valdemir Alves Também É meu amigo É a galera boa Que tá aqui Sempre ligado com a gente Ao Kevin King Que sendo Bora para o Brasil Mas a galera Tá aqui de olho Na seleção de mascote A bola foi tocada Para o Railan Fugada no Cagote dele O Thiago Railan Tentou progredir Não conseguiu O Thiago vai Fugado Chega também O Jorninho ajudando E a bola se perde Em linha de fundo Da escanteio Quem favorece A seleção mascotense O Pet Com certeza Velho Grampa Escanteio favorecendo A seleção mascote Que vai ser cobrada Pelo jogador de camiseta Número 11 Natan Grampas Beleza Já vem chegando A seleção De mascote Vai colocar a bola Na área O Natan Ali no meio do pagode Vem chegando A seleção de mascote Tentou o Lucas De Maior O cabeceio A bola sobeu Com o Filipeta Filipeta tem a opção Ali de começar o jogo Com o jogador Gustavo Gustavo domina Vai colocar essa bola Ali pra quem ele preferiu Tocar no meio Tocou errado Tocou errado O jogador Gustavo Da seleção de mascote Mas também agradeceu Porque o Alicinho Não aproveitou Tocou a bola Morreu aqui no pé Do jogador Da seleção de mascote O jogador De Mar Ali o Alicinho Tá dentro da área Pode cavar alguma coisa Ali chega Chega o zagueirão Pabulo Na frente do jogador Lucas Neymar Demorou de chegar O Lucas Neymar Rapaz Fique esperto Lucas Neymar Presta atenção No serviço Garoto A seleção de mascote Precisa empatar Ainda nesse primeiro tempo Ali o Demor O Demor vai colocar a bola Ele preferiu Colocar para que o jogador Raylan Raylan toca de novo Para o Demor Ele tem a opção Do gordo Ele vai colocar a bola Do lado de lá Chega de qualquer maneira O Lucas Neymar Dominou para o Alisson Bateu Pegou da orelha Da bola A bola se perdeu Pela linha de fundo Em tiro de meta Que favorece Ao goleirão Eric da seleção De Pau Brasil Meu caro Magno Sem pressa Realmente Está segurando a partida Como a gente falou Tivesse tomado um cartão amarelo Já estava antenado Ele não tem pressa Vence por 1 a 0 Pau Brasil Está bonitão Segurando o placar O mascote tem que melhorar Bastante o segundo tempo Informou o consultório De psicologia De doutora Jeanne França Consultório de psicologia Da doutora Jeanne França A profissional Nota 10 Psicóloga Com certeza Quer fazer aquele check up Legal Quer estar lá E batendo aquele papo Beleza É no consultório De psicologia Da nossa psicóloga Jeanne França Eu vi um chamado Chamado Me interessa Falou Jeanne França Mandou um forte abraço Paraíso dos naturais Do nosso amigo Joãozinho É ele que manda avisar Que tem um jumentinho Quem gosta do jumentinho Velho Grampa Quem gosta do jumentinho É o Sarney Está aqui Ontem ele meteu a camisa Eu não quero sua opinião Eu quero saber de Pix É o Sarney O sabidão Meu amigo A galera boa Que acompanha a gente Aqui pelo nosso chat Não esqueça De se inscrever No nosso canal Agora a torcida De mascote Daquele gás legal Ali cochilou O jogador da seleção De mascote Mas a bola se perdeu E arremesso manual Que já foi cobrado ligeiro A bola sobeu com o Filipeta Vamos lá garoto Está na hora de entrar no jogo Levou para lá Levou para cá Não conseguiu Progrediu O Filipeta também Está off hoje Não está ligado O Filipeta Ali o Demar Trocou a bola Para o Lucas Neymar Vamos Neymar Parece que está de patins Garoto A bola sobrou de novo Com o Filipeta Da reidratação Da reidratação Está perdido Oi Pet Grampas Estamos aqui com o grande Zagueirão Demar Aqui Demar Vacilo total Ali Vacilo total Está tendo confusão Ali velho Grampas Tendo confusão Ali Confusão Isso não pode acontecer Não pode acontecer Espera aí Grampas Vamos ver ali O que vai acontecer Pronto Enquanto isso Vou aqui Entrevista Estamos aqui Com o zagueirão Demar Vacilo total Do setor defensivo Da seleção De mascote Logo no início Da partida Tomar aquele gol Demar Boa tarde Neymar Primeiramente agradecer A Deus Neymar Fatalidade Nós tomarmos um gol Daquele Mas que eu entendi Neymar Sempre acontece isso Aqui dentro de casa A habilidade Chega aqui E não faz o seu devendo Uma fatalidade O cara marcar um gol Daquele ali O cara viu que foi impedido De Berguinho O gol foi de Berguinho Mas é assim mesmo Agora Voltar para o segundo tempo E ver o que você vai falar Lá para o segundo tempo A gente saiu com a vitória Em nome do seu Jesus Com certeza Boa sorte Demar Vamos junto Grampa O Pangai gemeu aqui O Pangai gemeu aqui A polícia militar Nos comandos ali Do Cabo Camilo ali Entendeu Juntamente com Serqueira Os demais policiais ali Estão dando total cobertura ali E pelo que eu vi ali O zagueirão Paulão ali Foi para cima Do massagista Foi para cima Do massagista Nego Mussum Agora uma atitude Feia ali também Do goleirão O goleiro reserva Dando o dedo Para que isso Para que isso São jogadores São jogadores rodados Já passou por várias seleções Para que está fazendo Essas atitudes Esses gestos Grandas Oi Magno Está liberado aí Estou aqui ao lado Do técnico André André Jogo difícil Pegado Não prezava tudo isso Final do primeiro tempo Mas eu sei Que o Pau Brasil Veio focada E assim A gente sabe Eu sei André Está muito preocupado O Robert A gente vai deixar Porque teve uma situação ali Com a polícia militar O técnico André Está indo lá também Perigoso Porque mascote Está no prejuízo Mascote Está perdendo Por 1 a 0 Não é para o Brasil Que está vencendo É mascote Que está perdendo Então assim Ou coloca a cabeça no lugar Ou vai ter muitos jogadores Expulsos no segundo tempo Para ter muita sabedoria Mussum foi ali para cima Aí você vê pelado Indo ali para cima Não era o momento agora A gente entende Que é preciso ter muita sabedoria Agora nesse momento A gente percebe daqui Ali no vestiário O goleiro Eric Está ali A polícia militar Está ali também O pessoal de Pau Brasil Também está ali Aí a gente percebe Que isso Só prejudica a seleção De mascote Repito Pau Brasil vence por 1 a 0 A classificação É de Pau Brasil Até o momento Então se alguém Precisa ter a cabeça fria Agora é mascote E tem que ser Dentro de campo Não é fora de campo Eu percebo Que o jogador de Pau Brasil Ali o nome é Paulão Está chegando no vestiário Talvez por conhecer Muita gente ali Se sinta assim A vontade De ir lá conversar Então assim Muito triste a situação São pessoas Que se conhecem No futebol Amador da região E no jogo desse Você tem que mostrar O resultado é dentro de campo Não é fora de campo Então o mascote Sai no prejuízo É preciso colocar a cabeça No lugar Respirar bastante Porque assim O segundo tempo tem mais E ou o mascote Joga bola O Pau Brasil Vai amarrar esse jogo E não vai deixar a bola Acontecendo no segundo tempo Mas já vejo Magal É Railan ali Tocando bola O menino Magal Também está ali Quem sabe no segundo tempo O mascote mude O técnico André Está ali muito revoltado Chateado Olhando a situação Complicado demais O mascote está no prejuízo Precisa colocar a cabeça No lugar Porque vai ter no segundo tempo Tem mais Aqui ao lado do jogador De Pau Brasil Número 20 Pega aqui a fala Rapidinho Você é Mauro Mauro Boa tarde Estamos aqui na Nino Leite TV Ao vivo Jogo pegado Mauro Mas Pau Brasil Sai com uma vantagem No primeiro tempo Não prezava nada disso Aí no finalzinho Infelizmente perderam a cabeça Mas a gente espera Que o segundo tempo Tenha futebol E Pau Brasil Veio pronto Passei com a classificação Aqui Mauro Boa tarde a todos Bom Não precisa nem precisar Essa aí Essa discussão Essa violência Aliás Graças a Deus Já amenizou Sobre o jogo Quente Classificação Primeiro jogo 1x1 Segundo jogo A gente está na casa deles Perdendo de 1x0 Mas Pau Brasil Vai botar a cabeça No lugar Que a gente vai chegar na final Mauro Confiante na final Tem preferência Quem vem de lá Porque lá está 1x0 O Camacan Até o momento Está indo para a pênalti Se fosse para escolher Camacan ou Jussari Na verdade O time que quer ser campeão Não precisa ter escolha não Quem vem de lá para cá Já sabe que a gente vai pronto Pronto 2x2 jogos finais Pau Brasil Vai jogar em casa também Com certeza Aí a gente quer jogar em casa Na verdade Mas independente de lá A gente nem Nem estava pensando Nós está pensando aqui No jogo da classificação Para a final Boa sorte Mauro Obrigado Aí o jogador Mauro Talvez por não estar em campo Muito cabeça fria Magal Magal Estou aqui ao lado Do jogador Magal Magal tem uma torcida Muito grande Para que você jogue A esposa está aí A sogra está aí A torcida está ali fora Pedindo você O coração de Magal Está preparado Para entrar nesse jogo Com certeza Com certeza Sempre preparado Para entrar no segundo tempo Posso ajudar a equipe Com o gol E sair com a classificação Para a final Aparentemente Magal O mascote está nervosa Se você entrar Precisa colocar Bola no chão Cabeça no lugar Dá para buscar No segundo tempo? Dá Dá para buscar sim Organizar direitinho O ratinho passou a instrução Para quando entrar Para organizar Organizando Dá para conseguir O empate é a virada E conseguir a classificação Se Deus quiser Se Magal fizer um gol Gol é para a esposa? Rapaz Vai dar briga Todo mundo pedir o gol Então faça mais de um Tem que fazer uns três Ou quatro Tá aí Obrigado Magal Descontraído A gente sabe Robert Que Magal é a esperança Da seleção de mascote Magal é alguém Que a gente sabe Que quando entra Faz valer Eu me lembro de Magal No jogo Lá na primeira Copa acima Contra a Camacan Jogo pegado Magal teve um acidente Acabou perdendo Uns três dentes Da boca Mas o mascote Se classificou E Magal está preparado Para entrar nessa tarde E também fazer a diferença Então essa é a seleção De mascote Esperando ver se consegue De alguma forma Buscar esse gol Porque tomou o gol Robert No início do jogo Aos quatro minutos Tomou a zero Depois o mascote Equilibrou as ações Mas não conseguiu Colocar a cabeça No lugar E por não colocar A cabeça no lugar Acabou faltando Aquele último passe Teve um chute Perigoso Que foi de Gustavo O Eric defendeu O Eric Na minha concepção É a peça De equilíbrio Da seleção De Pau Brasil Está caindo Está segurando Está fazendo cera E Joaninho No meio de campo De Pau Brasil É o maestro Só que aí O que acontece Quando você tem Um goleiro experiente Você tem um cara No meio de campo Fazendo Jogando bola Dominando a partida Mascote se perdeu O Barfim Não está bem na partida Você não vê O ataque de mascote Produzindo Lucas Neymar Não foi efetivo Eu teria Nesse segundo tempo Se fosse Ratinho Trocaria Lucas Neymar Por Magal Eu faria essa mudança Porque precisa Dar uma secolhada Precisa mexer É porque a gente Não tem Pokémon hoje Porque Pokémon Estaria Estaria para ser O titular Hoje dessa seleção No meio de campo Natan Deu uma aliviada Depois tomou Cartão amarelo Começou a jogar bola Colocou a bola No chão Então assim Essa é a seleção De mascote Que precisa Entrar no jogo Porque até agora Não entrou na partida Pau Brasil Pau Brasil fez 1x0 E amarrou A gente não pode esquecer Que lá em Pau Brasil Mascote fez 1x0 E Pau Brasil Buscou empate Aos 47, 49 Do segundo tempo Então Mascote Não pode existir Sinto que Pau Brasil Veio com mais vontade Os jogadores Estão em todas As divididas Não tira o pé Não perde uma A gente percebe Que mascote Neymar Começou a sair Tocando Pisando na bola Natan segurando a bola Em alguns momentos Com precisão De mais no segurar O lateral Railão Precisa Apoia mais Porque está faltando Essa bola Lançada na área Só tem um detalhe Quando lança na área Felipe não está Num bom dia Então Felipe Não está fazendo A diferença para a gente Então é preciso Que mascote agora Respire Técnico Rato Vai dar uma chamada No segundo tempo Mas não é só no grito Que vai funcionar É mexendo com as peças Mexendo com o bril Dos jogadores Porque daqui a pouco A bola vai rolar No segundo tempo E a gente olha Que a torcida de mascote Ela está quieta Ela está assustada E precisa calar Com todo respeito A torcida de pau-brasil Porque às vezes grita Parece que estamos Na cidade de pau-brasil E não aqui no paraíso Que pertence a mascote Então assim É um segundo tempo Que promete Eu talvez só mexeria Com o Magal Não sei Iago Não sei Seria um bom nome Nesse momento A gente tem que ver Se o jogador Solinha Como você falou Muito bem Na sua transmissão Veio machucado Durante a semana Aparentemente Não está Com tanta precisão Como também O nosso outro meio de campo O Bafim Também não está 100% Então você percebe Que o mascote Está com algumas dificuldades Só que nós acreditamos Nessa classificação Nós acreditamos E quando você olha Para o banco Eu só vejo Até o momento Minha concepção Está Magal É o único cara Pronto para entrar Acho o modo de vida Um bom jogador Mas é um menino novo Vai vir numa pressão Tamanha Cauã também Não sei se está pronto Tem Zé Tubarão Que joga na lateral Às vezes joga no meio de campo Mas quando é pressionado Às vezes também Você não pode confiar muito E tem Isaías Talvez Magal e Isaías Seriam bons nomes agora Para o segundo tempo Agora mexer como? Mexer em quem? Um eu tiraria Que era Lucas Neymar O outro você precisa pensar Porque eu sinto Ou Solinho Ou Bafim Precisa sair do jogo Não tão bem Só que você tirar Bafim É complicado Porque é o cara que pensa É o capitão do time Erlan está chamando Tentando jogar Eu sinto que está faltando Alguém jogando com Erlan Erlan está vindo na zaga Pegando a bola Saindo buscando a mão No pé do cabeça de área Só que está faltando O cara para jogar com ele E era para ser Talvez Bafim Felipe hoje não está bem Então assim Para se dar uma sacudida São jogadores que tem potencial E que podem decidir Você pode ter um Erlan que decide Pode ter um Bafim que decide Você pode ter um Felipe Que pode decidir Quem sabe até mesmo o Natan Então assim Mascote tem chance Tem chance torcedor Eu acredito ainda Mas assim Ou bota a bola No meio de campo Para jogar Ou então vai ter dificuldade Na segunda etapa Porque o Pau Brasil Entendeu É tentar mexer Com os nervos dos jogadores Esse é o lance De Pau Brasil Vem para o empate Vence por 1x0 Está com a classificação Na mão E como jogador Da seleção do Pau Brasil Deu entrevista para a gente Independente Quem vinha de lá Ou Jussari Ou Camacan O jogo é esse Para eles É o que Mascote Não entendeu Não se pensa numa final Sem primeiro passar pela semi A semi é o jogo O jogo é hoje A vontade do jogador De Pau Brasil Não vir nos jogadores De Mascote Então assim Precisa-se ter vontade Não precisa ser agressivo Tem que ter sabedoria A vontade Pressionar a saída de bola Tentar matar Porque Joaninha Está fazendo o que quer No meio de campo Ou vai ter um jogador Para colar em Joaninha E acabar com essa festa dele Ou então teremos problemas Para o segundo tempo Beleza Magno Obrigado aí Por Colocar o jogo Como ele deve ser Eu acho que agora Está na hora do técnico Ratinho Mudar realmente Ver Onde é que está errado Eu acredito muito Na força do Poder do vestiário Do professor Ratinho Mas dar um abraço Aqui a galera boa Que está aqui De uma resenha legal Aqui no nosso chat Ao Kevin King Ao Wilgner Gomes O Gabriel Galera boa O Nilson Costa Mandar um abraço Aqui para Zezito Da Pimenta Galera boa A Cleudes Evangelista Mandar um abraço Também aqui Ao pessoal Que está lá Com a gente Lá em Teixeira do Progresso Mandar um abraço Aqui A Heloísa Oliveira Galera boa Que está lá Na Fazenda Progresso Em Pau Brasil Fazenda de Café Pronto Galera boa Que está lá Junto com a gente Obrigado pela sintonia Obrigado também Pela companhia De estar aqui Na nossa transmissão Da TV Nino Leite Isso que o Magno falou É o retrato do jogo É A gente vê uma seleção De mascote apática Não é aquela seleção Que jogou O último domingo Contra a seleção De Pau Brasil Que vencia Até os 49 minutos Do segundo ato E hoje A seleção de mascote A gente não sabe O que está acontecendo Não sabe Que foi que aconteceu Aí Esse apagão Dessa galera Né É E aí A gente Espera que a seleção De mascote Volte bem Para este segundo tempo Aqui No Estádio Julião Mas antes Da gente Falar a respeito Mais desse jogo Eu quero Em nome de toda A equipe Da Nino Leite TV Externar As nossas sinceras Condolências A família De Weldson Silva Que ontem Em um acidente Aqui nas vias públicas De São João do Paraíso É Teve aí A sua vida Ceifada E A nossa TV Nino Leite É Externa Aqui As nossas sinceras Condolências Os nossos sinceros Sentimentos A todos os familiares Que Deus possa estar Confortando A todos vocês E que também O nosso Papai do Céu Possa Receber aí O Weldson Nas moradas Celestiais Tá certo Fica aqui É O nosso Os nossos pêsames Aos familiares Né O Weldson tava É Feliz da vida Ontem Um acidente Trágico Infelizmente Tirou o Weldson aí De estar aqui Entre nós Aqui no meio de nós Aqui né Na Junto com a gente Mas A gente Fica triste Mas é vida Que segue Bom Continuando aqui É Falando do jogo Aqui tem uma torcida Legal viu Galera de Pau Brasil Galera de Mascote Pessoal da Pimenta Teixeira do Progresso Galera boa Que tá aqui Acompanhando Ali vem Voltando O quarteto De arbitragem Para Mais 45 minutos Não sei se o juiz Vai dar mais Acréscimo Ele cravou nos 45 Né Não deu acréscimo Parece até engraçado Mas ele não deu acréscimo Senhor Luiz Eduardo Nascimento E agora também Não adianta Querer Pegar o árbitro E colocar Toda a culpa Não adianta Agora é hora Da seleção de mascote Entrar Para esse segundo tempo Com a mesma força De vontade Que vinha jogando Nos outros jogos Onde tínhamos aí Cinco jogos De invencibilidade Agora a seleção De mascote Vai Colocar O coração De novo No bico Da chuteira É E Né Partir para cima Agora é hora Meu amigo De segurar a cabeça De mamãe E partir Para cima Do adversário Para tentar Empatar Para ir para os pênaltis Ou virar O placar Para conseguir a classificação Para a grande final Que acontece aí Nos dois próximos domingos Se a seleção De mascote Perder Aí A viola Está em cacos Mandar um abraço Aqui Ao DJ Toninho Está lá Ligado com a gente Em Porto Seguro Coroa Vermelha DJ Toninho É Mandar um abraço Aqui a galera Da Brutusburg É o Brutus Dizendo se não acordar No segundo tempo Vai sair É Vai se despedir Em casa Mandar um abraço Aqui ao pessoal De Santa Luzia Ao Jailson Galera boa Lá de Santa Luzia Curtindo A nossa transmissão Aqui Através da nossa Nino Leite TV Grande Jailson Grande Zagueirão Jailson Lá de Santa Luzia Abraçando a todos Lá de Santa Luzia Galera boa Que está Lá curtindo a gente Mandar um abraço Para o pessoal Da MT Pesca É Acompanhando também A nossa transmissão É O nosso parceiro Santinho O homem do sindicato Grande Santinho Gente de altíssima É de melhor qualidade Tem hora que sai Da casinha também Mas Eu sei como é Que eu controlo ele Grampas Oi O chamado me interessa Olha só lembrando aqui O zagueiro Paulão Foi expulso Viu Grampas Oi Bet Naquele Naquele contratempo Que teve aqui O zagueiro Paulão Foi expulso A seleção De Pau Brasil Vai jogar Com um jogador a menos É A informação aí É que o zagueiro Paulão Mandar um abraço aqui Ao Liebert Gomes Professor Elisinaldo Elisinaldo Popular Ah sim rapaz Eu quero mandar um abraço aqui Ao Lala de Itapebi Ao meu parceiro Mazinho Daqui a pouquinho Nós vamos entrar nessa informação Aí Pet Ao meu parceiro Mazinho Vice-prefeito Lá da cidade de Itapebi Galera boa Que está sempre acompanhando a gente Cobrou Alô Ontem Ô Mazinho Você mora no meu coração Garoto Não paga aluguel Galera boa Lá também Mandar um abraço aqui Que é o Acácio Bagaceira Matheus Moreira está lá Ligado com a gente A Sofia É rapaz Muito boa Oi Magno Vamos voltar aqui Para o outro jogo Vamos lá Magno Estou aqui ao lado de Touro Tem uma história muito grande No futebol da região Touro A gente teve informação Paulão foi expulso Confere a informação Foi expulso Paulão No final do primeiro tempo Ele tomou o cartão No finalzinho tomou o cartão E agora vamos ver O que a gente vai fazer Partiu pra cima Ganhamos o jogo Era pra matar O jogo não matou Mas assim mesmo A gente vai sair Com grande vitória daqui Pela sua experiência Dá pra segurar o segundo tempo Touro Grande goleirão Meu goleirão É barrigo Paredão A gente vai conseguir Tá bom 1x0 Tá bom demais Tá aí É verdade Robert Paulão foi expulso mesmo No final Saiu no prejuízo A seleção de Pau Brasil Porque Olha o que Olha o que acontece A gente é contra A violência Mas Mussum Foi muito sábio Nesse momento Foi por causa de Mussum Mussum não é jogador Então Paulão Foi na pilha de Mussum Mussum chegou empurrando Ele acho que foi a forra O árbitro percebeu Que era um jogador E acabou assim Dando o cartão Pra Mussum É Pra Paulão Que foi expulso O que acontece Erlan Rapidinho aqui Jogo pegado Cara Primeiro tempo O mascote Não se achou muito bem Em campo Tomou um gol Logo no início Não teve força Pra buscar Mas eu sei que Ratinho Deu uma chamada No segundo tempo E aí Como é que está O mascote Para esse segundo tempo Na verdade Um gol No início do jogo Tira um pouquinho A estrutura E o emocional Do time E o time dele Começou a catimbar Começou a catimbar É normal É um jogo De mata-mata Mas A gente tem 45 minutos Pra correr atrás A gente já reverteu Os jogos Mais difíceis E agora é a hora De mostrar Que o mascote Tem esse potencial Tem essa gana De ganhar E vamos fazer por longe Pra tentar Reverter esse placar E que seja feita A vontade de Deus Se Deus achar Que não somos merecedores Mais à frente Aqui estamos Pra ser obediente a ele A gente sabe Que o árbitro Acabou dando um cartão Ali pra Paulão Tá expulso do jogo O mascote vai Com um jogador a mais E tem que ter cuidado Pra o árbitro Não querer compensar No segundo tempo Agora também expulsando Alguém de mascote Foi trabalhado sobre isso Lá no vestiário? Na verdade A cabeça da gente Tá tranquila Tem alguns Mais exaltados Outros não Mas é normal Se ele achar Que se vir por vier Aconteceu algum fato Que ele achar Que foi merecedor De expulsão Eu apoio totalmente O critério dele Boa sorte Pra mascote Valeu, obrigado Tá aí Erlan Consciente Muito frio Na análise dele Ter noção? O Paul Brasil Nem voltou pra campo ainda Então o mascote Já voltou Sabe que precisa buscar Aparentemente O mascote Sem nenhuma modificação Mas a gente vai ver Quando vocês estavam comentando Mais focada Troca-troca aí Magno A gente tá observando aqui Pra ver se o Paul Brasil Ao Giovanni Soprano Vira aí pra nós Pra ver quem foi que saiu Mas o mascote Mas o mascote De novo O Iago Magno Galera boa Parecendo que tá E a bola Sofreu a falta Ali que favorece Se a seleção E daquela posição Ali é perigosíssima Ô meu caro Pet Com certeza Velho Grampa Quem sabe pode ser agora Pelo grito da torcida A torcida tá indo À loucura Gritando Mascote Mascote Quem sabe agora Levantar o bumbum Da arquibancada Velho Grampa Se assistir o vídeo Do Velho Pet É bola no fundo Da rede Grampa Beleza Agora você Não olha pra mim não Olha ali Para o camiseta De número 10 O craque Da nossa seleção Experiente Erlan Coloca a Dalziza Pra lá Coloca a Dalziza Pra cá Liga o GPS Agora garoto Quem sabe na bola parada Ali o Elisson Coloca a Dalziza Já vem pesando Ali buscando A melhor colocação A barreira formada Por quatro grandes jogadores Meu amigo O Caliel Berguil O jogador É O Pablo E também O jogador Rafa Ou é o Devinho Que tá ali Não dá pra perceber Eu acho que a seleção De pau Brasil Também mudou Viu Fica esperto aí Meu Zé Ok Porque É pra gente ver aí Parece que é o Devinho Que tá em campo Ali O senhor Luiz Eduardo Um tempão horroroso Pra autorizar Agora ele olha Fala com a barreira Cuidado Pra mudar a trajetória Vamos Luiz Eduardo Autorizou Jogador Elisson Na cobrança Lá vai a seleção De mascote Quem sabe agora bateu Defendeu Erick Bateu E a sobra E a sobra Tá certo O Demar Tá bom Sozinho Se essa bola Passa O Caliel Ia levar ela A Madauziza Lá pra perto do gol Do goleirão Wallace Aqui O jogador É o Gustavo Gustavo domina Toca para o Bafi Vai rodando bem a bola A seleção de mascote O Bafi Encontra muito bem Lá pela direita O jogador Raylan Tem a opção Do Natan Não quis Tocou agora Para o Solinha Tentou colocar ali Tem um toque Careto o Raylan Mas o Solinha Se recupera bem Toca para o Demar Demar tem a opção Do Raylan De novo lá pela direita Agora ele já busca ali O Natan Chega de qualquer maneira O jogador Rafa Afasta o perigo Tirando a bola ali Que rondava O sistema defensivo Do goleirão Do goleirão Jesus Robert E agora o Gordo Meu Deus Gordo Fazer essa bola de cabeça Aqui garoto Para o goleirão Wallace Fica tranquilo Meu filho Está tudo Está tudo em paz Até agora Vamos lá Gordo Presta atenção No serviço Garoto Robert Mandio Kidd Saiu 17 Para a entrada De Devil Número 4 O autor do gol Saiu É eu vi Que entrou Devil Aí É o sistema Defensivo Foi recomposto O sistema Defensivo É recomposto Ali vem chegando A seleção de Pau Brasil Chega também O Bafim Afastando o perigo A bola vem sobrando Com o Berguinho Ele de qualquer maneira Tenta colocar a bola Do lado de lá Colocou mal A bola sobrou Com o Natan Olha ali O jogador É o Rafael Trouxe para um lado Trouxe para o outro Pode fazer o gol Batou Atirou Defendeu Wallace Sim E quase a seleção de Pau Brasil Faz o segundo gol Cochelada da Bahia O pai do nosso Trouxe para trás para cá Vamos Bafim Adianta essa bola Garoto Agora a seleção de Mascote Inteirinha no campo de ataque A bola sobrou Condemar Mandou o Canuto Defendeu Eric Soltou Bateu Atirou É de Mascote É de Mascote Situação ficou complicada aqui Realmente nós temos O solo pode acontecer Nós temos um torcedor ali Da seleção de Mascote Que eu acho que foi atingido Não sei se por briga Se jogaram alguma coisa Foi nosso amigo Nosso amigo Neguinho ali Neguinho Nosso amigo Neguinho ali Foi ele mesmo Que acabou tomando Alguma coisa no rosto Tá sangrando Eu fico preocupado Porque tem crianças demais Na arquibancada Tem muita criança Isso não é bom Então assim A gente percebe que Quando você tem criança Você precisa proteger E é necessário que isso aconteça O policiamento vai chegar Tenho certeza que vai dar uma apaziguada Na situação Percebo Percebo O vereador Aqui na nossa cabine Nossa cabine também não tem proteção Correto Foram garrafas Latas aqui jogadas Um clima tenso aqui na torcida Os torcedores aqui Então assim Não precisa Vamos ter calma Vamos ter calma A seleção de Mascote fez o gol Com o jogador Com o jogador Nem deu nem pra ver aqui Quem foi que fez o gol aí Pet Pet Mag Foi Erlan Ellison Carimba velho Grampas Carimba que o gol foi legal É aí na hora do nosso ápice aqui Meu irmão A alegria do ápice do Do gol rapaz E aí É Goleirão Eric também Falha monstruosa do goleirão Eric Vamos acalmar galera Vamos ter o coração de gelo A seleção de Mascote já fez um gol Agora é só fazer mais um Pra conseguir a vaga na grande final Ali o jogador Pablo Zagueirão Tenta colocar aqui no ataque Vamos pro jogo Vamos pro jogo Porque vale a vaga na grande final Olha eu quero pedir desculpas De coração Aos torcedores aqui De Pau Brasil Eu quero pedir desculpas de coração a vocês Lá Vocês tiveram uma receptividade Muito boa com a gente Mas aqui hoje infelizmente Aconteceu Um Um incidente Não legal Não legal Vou colocar aqui Fala Pet Olha Deu pra perceber aqui Pelo que eu vi Alguns torcedores aqui Falando Eu acho também Um erro muito grande Garrafa Entendeu? Garrafa de vidro Pessoal de Camacan lá Proibido Aí o que que aconteceu Pelo que eu vi Todo mundo sabe Que a gente Defende as cores Da seleção de mascote Todo mundo sabe Isso é notório Agora Pelo que eu vi aqui A própria torcida Até a torcida de Pau Brasil Falando Infelizmente Alguns torcedores Jogou De Pau Brasil Como a garrafa Ou a lata Foi lançada aqui No torcedor de mascote Torcedores também De Pau Brasil Não pode Né Ter essa atitude Né E aí meu irmão Pra cada ação Existe uma reação Mas a gente repudia Essas ações aqui Que acontecem na torcida Aqui é lugar de alegria É E alegria É a hora da gente Começar a se alegrar Justamente Na hora que mascote Fez o gol Poxa É Então Vamos focar no jogo Vai focar no jogo Grampas É E pedir paciência Aqui aos torcedores Eu posso Eu posso comentar o lance Oi Pet detalha Como foi o gol Que a seleção de mascote fez E empatou a partida Pet Carimba velho Grampas Carimba Que o gol foi legal Uma falha do goleirão Erick Paredão Ellison não quis saber Mandou pro fundo Da rede velho Grampas Ah Goleirão Erick Segura a cabeça de mamãe Que tem mais ali O jogador É lá Matou Oh Erick Chore não garoto Não é hora de chorar ainda Porque nós temos 13 13 minutos sonados Deste segundo ato A bola já vem sobrando Com o jogador da seleção De mascote ali É O Railão Recua bem Encontrando O jogador Goleirão Wallace Toca aqui para o Gustavo Gustavo tem a opção Agora a seleção De mascote Se lança o ataque legal O Gustavo encontra O Filipeta Domina bem Coloca a Dalgisa No bico da caneta Ali já vem chegando O jogador Filipeta Tocando para o Railão Railão toca de novo Para o Filipeta Saindo do seu habitat Isso Filipeta Aí você joga Aí você tem que enrola garoto É E se o Filipeta fizer gol Tem a musiquinha do Filipinho Ali já vem chegando O jogador Railão Começa Isso Trabalha a bola A seleção de mascote agora Com cautela Com calma Com paciência Ali já vem chegando o Gordo Isso o Gordo Domina essa bola e toca Tocou para o Natan Natan agora também tem que tocar a bola Toca essa bola Gasta a bola Aqui a seleção de mascote Ali o Gordo Vai colocar na sua caneta poderosa Cansa a seleção de pau Brasil Roda de um lado para o outro A seleção de mascote Ali o Demar Colocando a bola Lá pelo lado direito Com o Railão Railão tem a opção do Felipe Ele não quis Agora ele quis Tocou para o Felipe Felipe vem dominando Movimenta a seleção de mascote O Filipeta fez boa jogada Vai colocar a bola na área Olha a seleção de mascote Chegando Chega também o Pablo E acaba com a festa A bola sobre a consolinha Olha o Pablo A seleção de mascote Meu Deus do céu Fique esperto aí Bafim Fique esperto O garoto Que quase você coloca Dausisa no fundo do barbante Se o Bafim fizer gol Vai fazer o Embala Neném Meu caro Magno Verdade É o futuro pai Pode dizer que já é pai Porque filho já vai nascer Então assim Embala Neném Mascote está em cima Da partida Robert E a gente torce Para que o Bafim faça gol Informou Netlink De Itapé Do amigo Júnior Gordo Netlink Itapé É meu amigo Na região de Itapé Itabuna Aquela região massa ali A Netlink Vem chegando E mostrando Ali o Elison Mostrando seus planos Ali o Elison Toca a bola para o jogador O Bafim Tocando para o Filipeta Filipeta encontrou bem o Halan Lá pela direita Vamos Halan Agora a hora garoto Vai bater a bola no gol Bateu mal A bola se perdeu Bem na linha de fundo É tiro de meta Que favorece a seleção De pau Brasil Que agora está tudo igual Com esse resultado Vamos para a cobrança de pênaltis E cobrança de pênaltis Meus filhos Eu quero dizer uma coisa Para vocês garotos Eu quero dizer uma coisa Para vocês que estão acompanhando a gente Vela Nina Net TV Dois paredões Dois paredões A seleção mascote Ali o Gustavo Tocou mais liberado O Gustavo Tocou para o jogador Elison Quase que o Gustavo Encontra o Elison ali Na meiuca Do sistema defensivo Da seleção de pau Brasil Um a um aqui Eu digo para vocês Já temos um dezesseis Dezesseis minutos Os jornados desse segundo ato Ali a seleção de pau Brasil Com o Alicinho Dois paredões A seleção do Filipeta Também o Berguinho Já dominou Já vem colocando Mas agora o Berguinho Sofreu a falta É falta quem favorece A seleção de pau Brasil E o Joaninha Saiu da casinha ali Ô meu caro Pet Velho Grampas Se o árbitro É vamos ver Vamos ver Aqui eu pensei que o árbitro Ia dar cartão amarelo Porque Bafim já tem amarelo É por isso que Joaninha Já chegou ali Dando pressão No árbitro ali Porque se ele tomar Mais um amarelo Será expulso E olha É meu amigo Não pode ter Dar esses vacilos Mas também o Natan Tem que tocar a bola O Natan tem que trabalhar a bola Garoto Manda um abraçar A galera boa Que está aqui No nosso chat Participando Olha É Falando aqui do incidente Rapaz Eu saí da casinha também Literalmente Saí aqui da cabine Fui ali A alteração É meu amigo Para tentar resolver Vai ter a alteração Muda Muda aí Magno Chiquinho número 11 Vai sair o jogador Caliel número 9 Na seleção de Pau Brasil É rapaz Sem paixão Essa falta é para cartão Bafim Com certeza Ele mata a jogada Com certeza A arbitragem A gente agradece Por ser mascote Mas eu falaria Se fosse contra também Então assim A arbitragem ele erra O árbitro ele errou É uma falta para cartão E se fosse o segundo Que desse o vermelho Mas assim Ainda bem que não deu O Bafim tem que ter cuidado E como o Pet Veio muito bem Ou o Natan Toca rápido a bola Ou vamos ter problema Porque não dá para estar segurando Um lance desse Tem que jogar um 2 Um 2 e tentar fazer o gol Informou Nesse momento É CFC Central Táxi Do amigo Dom É o CFC TX Do amigo Dom Lá de Teixeira de Freitas A galera que acompanha Que colabora com a gente CFC A sua empresa legal É CFC Lá de Teixeira de Freitas Do amigo Dom Com certeza É liberando ali A sua habilitação Ali já vem chegando A seleção De mascote de novo Com o jogador É o Railan Lá pela direita Agora o Railan Ele tem que ser mais incisivo Ele tem que ser mais ousado Ele trabalha muito a bola para trás Ali Tocou para o Demar Demar toca para o Bafim Bafim vem chegando Vai colocar a bola de novo Lá pela direita Tocou o Railan Railan Agora vai ter uma preocupação danada Porque o Chiquinho é muito veloz O Railan Encontra o Filipeta Lá pela direita Fez boa jogada Arrasta mais garoto Trouxe para a esquerda Vai mandar o canudo Chega de qualquer maneira Ali O jogador Alicinho Da seleção de pau Brasil E afasta o perigo Aqui já vem dominando o Chiquinho Um, dois, três jogadores Na marcação do Chiquinho Ele toca para o Berguil Chega o Gordo Agora chegou com autoridade Faz o simples Faz o simples, Gordo Que você é craque Quando faz o simples Ali O jogador Bafim Lá do lado direito Tem a opção Do Railan Ele tentou tocar Que toque careta do Bafim Ô meu caro Pet Felho Grampa Pelo jeito o Bafim Não assistiu os nossos vídeos Pelo jeito não assistiu Para dar um toque careta Toque estilo Zóio de gato Velho Grampa Ah Bafim Fica esperto meu amigo Fica de olho no lance Ali o Thiago chegou Chegou forte no Felipe Mas a bola sobrou com o Elison Vai fazendo a transição O Elison também Agora Ô Elison Ô camisa 10 Ô meu garoto Assim não dá filho Falamos Zóio de gato O bagache meu Ali o Solinha parou Não pode parar Um dois jogadores Da seleção de Pau Brasil Contra cinco Fica difícil O Berguinho Exausto 20 minutos de jogo E o Berguinho exausto Aqui na nossa Nino Leite TV 20 eu digo pra você Temos 21 minutos de jogo Desse segundo ato E o placar O placar Tá lá Mascote O Pau Brasil Também Lá em Camacan Até agora Camacan Um Jussari Zero Esse jogo tá indo Para os pênaltis E aqui também Agemoção Agemoção São 20 minutos 21 agora Ali tem um jogador Caído É o jogador Felipeta ali Pet Com certeza Foi uma entrada Muito dura ali Em cima do jogador Felipeta ali Correto Deixa eu ver Estão chamando Ah não é só a maca Ou estão chamando Ambulância Tá chamando ambulância Eu acho que é coisa grave Coisa grave ali No jogador Felipeta ali Antes de chamar ambulância Eu ia entrar Mas eu segurei Ele compensou A falta de bafinha A falta foi duríssima Era a falta Para a expulsão Correto Ele foi na canela de Felipe Eu vi o lance Daqui de frente Robert O cara foi maldoso Pegou na canela de Felipe Eu ia dizer Que era para a expulsão Mas seguiu Eu achei que ele fosse levantar Mas não O jogador foi maldoso Pegou com vontade O árbitro fechou os olhos Para o lance Como fechou os olhos Para a bafinha Aqui também Então assim Só que agora Nós estamos no prejuízo Que Felipe sai contundido E com certeza A contusão ali é grave É rapaz E o Felipeta Que vinha bem na partida Saindo ali O primeiro carreto Dessa tarde Aqui no jogo Que envolve Seleção de mascote Verso seleção De pau Brasil Manda um abraço aqui A ES Esportes É rapaz E Maria Eduarda Chaves Dematei a opção Lá do lado direito Com o jogador Railan Railan vai dominando Vem ganhando o campo A seleção de mascote Olha o Railan Tentou colocar para o Ellison Olha o Railan Não é assim garoto Agora nós já temos E agora apagou tudo aqui Meu filho Para de mexer nesse computador Joídios 23 23 minutos Rodado desse segundo ato Meu caro Pet Com certeza Velho Grampa Com certeza Olha Só lembrando A seleção de mascote Está jogando com um jogador a mais Tem que manter cautela Está empatado o jogo Do jeito Se terminar assim A cobrança serão Para os pênaltis Mas tem que ter Muita cautela Aproveitar Essa vantagem Que tem de estar jogando Com um jogador a mais Imagina aí Grampas 45 minutos Você com um jogador a mais É o que eu falei Tem que ter cautela Que vai chegar sim No segundo gol Basta ter calma Como eu vi aqui Uma discussão Entre Bafim e Gustavo Isso não pode acontecer O professor Welto Passou por aqui Falou com eles Tem que ter calma Tem que ter calma Porque isso não pode acontecer Velho Grampas Mandar um forte abraço Para os nossos amigos Telespectadores Quero dizer para vocês Se vocês estiverem Mandando mensagem Para o velho Pet Para mandar aquele alô Infelizmente Estamos sem internet Aqui viu gente Por isso que eu não estou Atendendo vocês Beleza É rapaz E aqui uma nota Que Poxa Eu trago meus filhos Aqui para o estádio Eu tenho o maior prazer De trazer Chicó Faço aqui A alegria de Chicó Trabalhando aqui Ele entra com a seleção E agora Fica sabendo que Minha filha saiu chorando Devido a confusão Complicado Muito triste Muito triste É rapaz Poxa Eu gosto que eles Venham ao estádio Para participar Laurinha Criança maravilhosa Chicó também E aí Laura fica assustada Ali recuperado o Filipeta Já recuperado ali o Filipeta Magno Já está pronto para voltar Já está jogando ali Na linha de fundo O Rovest Mudança em pau Brasil Queco número 16 Queco Entrou Saiu Tiago número 5 É o Tiago Saindo para o 16 Queco Isso Beleza Informou o Neguinho da Serraria Olha o gol Olha o gol da Serraria Ali vem chegando o Natan Colocou a bola na área Afastou ali Esquisito A defesa da seleção De pau Brasil Colocando a bola de novo Em escanteio É mandar um abraço aqui É o Neguinho da Serraria É rapaz O Neguinho da Serraria É gente nossa Gente da gente Parece que está calibrado Lá em Ibicaraí Ali de novo O jogador da torre Vai colocar a bola no meio do pagode Agora a seleção de mascote Chegando Olha o gol Bateu Atirou Nasceu De novo O jogador da torre Vai colocar a bola no meio do pagode Agora a seleção de mascote Chegando Olha o gol Bateu Atirou Nasceu Contra não Foi gol de Bateu Felipe Sei lá De mascote Que é o pai da criança Meu caro pet Agora a seleção de mascote Chegando Olha o gol Bateu E o nome dele O nome dele Grampas E deu o número do berço Maroto Número 14 Detalhe Como foi que nasceu O gol que pode levar mascote Para a grande final Meu pet Carimba Carimba Velho Grampas Carimba É que o gol Foi legal Uma belíssima Cobreça Descanteio Do jogador De camiseta Número 11 Na torre No bate Rebate A bola Sobrou ali Para o fim Mandou para o fundo Da rede Velho Grampas Goleirão Eric De novo Garoto Aí você Está desconcentrado Está chorando Vai chorar Goleirão Eric Segura a cabeça De mamãe meu filho Não chore não Não chore garoto Vai buscar A sadalcisa No fundo do barbante Agora é só A alegria chegou O Bafim fez o gol E mascote Comemorou Aqui no estádio Julião A alegria Anda solta Nas arquibancadas Do estádio Julião A torcida de mascote Levantou o bumbum Da arquibancada É o gol Que pode levar mascote Para a grande final Da terceira edição Da Copa Cacau Vai chegar Vai chegar a seleção De mascote Tecnico Ratio Mexeu muito bem Magno Mexeu A gente pediu A entrada de Magal Porque sabíamos Que Magal Daria mais uma consistência Do que o jogador Neymar Realmente Ele entrou bem Na partida Mascote com jogador Mais fazendo a festa A torcida Comemorando Um abraço Um abraço A Jair Jair Ventura Lá em Eunápolis Assistindo a gente Está ligadinho Em nossa transmissão Informou Sidão do Teixeira 2024 É o Sidão É o pré-candidato Vereador O Sidão O Sidão O Shurek Do Teixeira Pré-candidato Vereador Grande Sidão É Rapaz O Sidão Que ontem Impressionou Trouxe uma galera Legal lá De Teixeira Do Bradesio Valeu Shurek Sidão da galera Guarda esse nome Ali a torcida De Mascote Feliz da vida Com o Mascote 2 Pau Brasil 1 Aqui no Estádio Julião Ali o Gordo Trabalha a bola Com o Bafim Bafim agora Trabalha a bola Com o Demar A seleção de Mascote Chegou E chegou Bonito Aproveitou também Né menino Aproveitou a expulsão Do zagueirão Experiente Paulão Olha o Filipeta Chegando O goleirão O Eric Chegou Agora o Eric Não vai ser a mais Eu ia falar agora Rapidez Danada Eu ia falar agora Não vai ficar rolando não Ô Alicinho Ô Alicinho Garotinho Olha O Luan O Luan PL É O Kevin King Tá retado com você aqui Alicinho Presta atenção no serviço Garoto Não deixa essa bola Escapulir A Davisa precisa de carinho Ali o Alicinho Faz boa jogada Toca para o Magal O Magal domina Tem a opção aqui do Gustavo Trabalha bem a bola A seleção de Mascote Ali o Gustavo Coloca a bola na área A bola lá no terceiro No quarto No quinto andar Soberano goleirão Eric Paredão Vem sair jogando agora Com o jogador Jonia Apagado nesse segundo tempo O jogador Jonia Tocou a bola lá Para o jogador Da seleção de Pau Brasil É o Berguil Vem trazendo A seleção de Mascote Facilita na marcação Ali vem o Demar Olha a seleção de Pau Brasil Chegando Checa de qualquer maneira O jogador gordo E afasta o perigo É assim que se joga gordo Na simplicidade Mas joga bonito Ali vem chegando A seleção de Pau Brasil O goleirão Alicinho Soberano Tentou colocar aqui A bola rapidinho Sobrou para o Natan São um, dois, três jogadores Aí não vai não Natan Segura essa bola garoto São cinco jogadores Tem a opção do Ellison Isso garoto Tranquiliza Ouviu o Papai aqui Ali o Ellison Toca para o Gustavo Gustavo toca para o Ellison Ellison toca para o Solinha Tem a opção do Bafim Tem a opção do Railan Do lado de lá O Bafim quis Me ouviu aqui de novo Tocou para o Railan Railan já toca para o Filipeta Ali vem chegando a seleção De Mascote Lá pelo lado direito De ataque Tocou para o Ellison De novo o Felipe Boa bola Do experiente Ellison Ali o Filipeta Já vai chegando de novo Lá naquele cantinho Ele gosta de jogar Vai levando Ali o Filipeta Pode bater Não bateu Trouxe para a esquerda Levou a bola Tocou agora Para o jogador É o Bafim Pode mandar o canudo Tocou para o Ellison Ali ele se entende bem O Ellison vai tentando tirar A bola sobre o Solinha Olha o Solinha Juntando mais a bola Bateu No sistema defensivo Da seleção De pau Brasil E começa tudo aqui Com o Gordo Que tem a opção De começar mais Do lado de lá Com o jogador É o Demar O Demar Que também vai ser papai Boa sorte para esses garotos Que papai do céu ilumine O caminho aí Dos seus filhontes O Demar e o Bafim Ali o jogador Gordo começa tudo Com o goleirão O Wallace Mas isso não pode acontecer É meu amigo Se ficar trazendo a bola Muito para trás É difícil Ali o jogador Da seleção de pau Brasil Tentou colocar a bola lá Para o goleirão Eric Começa tudo A seleção de pau Brasil Ali troca a bola Entrou aí O camiseta De número 16 É o Queco Queco domina Levanta a cabeça Encontra do lado de lá O jogador É o Chiquinho Chiquinho toca Para o Berquinho Berquinho vai para cima Do Raylan Mas ali Espera e o Ed O Raylan ganha O tiro de meta A seleção de mascote Que agora vence pelo placar de 2x1 Com 30 30 minutos Andados desse segundo ato Meu caro Pet Com certeza velho Grampa Com certeza Seleção de mascote Vencendo pelo placar de 2x1 Manda um forte abraço A toda a galera lá Do Pet Darlas Bar Manda um forte abraço A meu pai Ivo Lourenço Coroca Que eu sei que está por lá Ronão Nossa amiga Edilson Nossa amiga Doia Todo mundo ligadinho Grampas Olha ali a seleção de mascote Chegando Manda um abraço Meu amigo do coração Meu amigo Vitor Máscara Acompanhando tudo Lá de Ilhéus Galera aqui lá de Ilhéus Opa Estamos chegando com força Ali o Bafi Tentou dar o drible Não conseguiu Chega a marcação Da seleção de Pau Brasil Com o jogador Era o Davizinho O Bafi Fica esperto aí garoto Ali o Railan Tenta colocar o Railan Assim não pode meu filho Joga sério rapaz Domina essa bola E faz o tic tac Domina e toca Domina e toca Ali vem o jogador Da seleção de Pau Brasil É o jogador O Rafa Tentou fazer a triangulação ali O time de Pau Brasil Mas chegou bem Chegou bem na marcação ali O jogador Railan Se recuperando Tocou a bola para o Filipeta Filipeta faz boa jogada Para o lado de lá Vai o Filipeta Domundibre também Desconcertante Ali os jogadores Da seleção de Pau Brasil Dobram a marcação No Filipeta A bola vem chegada aqui Com o jogador É o Devil Chega o Gorda Afasta o perigo A bola vai sobrando Jogador de mascote agora Ô rapaziada Trinta e dois minutos Vamos acordar São trinta e dois minutos Não dá para parar Não dá para parar o Alisson Não dá para parar o Magal Não dá para parar o Natan E não dá para parar o Felipe Porque aí sobrecarrega o setor de meio de campo É defensivo Aí é complicado Tem mudança Aí é complicado Seleção de Pau Brasil mudando Entrando o dezenove O jogador Gu Gu Saindo dez O jogador Davin Davizinho Davizinho dez Dezenove Gu Mascote também está mexendo Eu acho que Felipe está sentindo demais ali a perna Se não estou enganado está saindo É o Gu É o Gu O autor do gol lá de Pau Brasil Sai para lá Sai para lá Não acerta mais aquele chute Sai para lá Reginaldo Prado Doutor Reginaldo Dizendo Parabenizando a todos aqui Pela belíssima transmissão Está valendo muito assistir e torcer Valeu Reginaldo Prado Manda um abraço também ao Giovanni Dias É Grampas Narra e tosse Olha o filho Coração aqui Pascote Olha o velho grampa Velho grampa Gente eu vou dizer uma coisa Grampa Só um momento Isso vai lá Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês gente Olha Não vai adiantar Não vai adiantar Eu vou narrar A parte Tal tal Mas Eu vou torcer para mascote gente Eu vou torcer para mascote Eu acredito que Pete e Magno também Só ressalva As informações é desse jeito Velho grampas Eu quero deixar bem claro Teve aqui um torcedor Chegou para mim Pete você e grampas É porque professor Magno Também Vocês Tem hora que tem que deixar O lado Você tem que ser profissional Falei irmão Nós somos amadores Entendeu A gente faz um trabalho Boníssimo Graças a Deus Todo mundo gosta do nosso trabalho Só que nós transmitimos Os jogos da seleção De mascote Aí eu falei para ele Eu ainda até brinquei Quando você assiste algum jogo no Youtube Quando é direto do clube Quando é gol do adversário O cara mal mal Narra o gol E nós somos diferentes Grampão Narra o gol Com muita emoção Mas é isso Só que nós somos torcedores De mascote Entendeu Se desse Por uma ironia do destino Que tomara que isso não aconteça Outra seleção na final Nós vamos transmitir normal Agora nós somos Mascotense Sim verdade Oi É isso Ó Também quero mandar um abraço aqui A Maria do Carmo É Tá aqui mandando um abraço Maria do Carmo Ela entra a Cal Ela entra aqui Só para esculhambar Ô Cal Vai cuidar dos cachorros E fazer o geladinho lá Cal Oi Magno Eu digo o seguinte Tá meu brother Olha o que acontece A gente acompanha futebol Não é de agora É só observar a transmissão profissional Quando o time Faz o gol adversário Olha como é que A galera narra gol E acabou filho Então não tem essa não A gente torce mesmo E acabou Eu vou torcer contra a minha seleção Meu lugar é Tá louco Se na TV Fla Aqui é a TV Nino Leite Mas poderia ser A TV Mascote É só acompanhar a TV Fla Quando o Vasco faz o gol No verdade Verdade A seleção de Mascote chegando Olha ali O jogador bateu Defendeu o Eric O jogador Elison Quase Coloca a Dalziza de novo No fundo do Barbante Gramba Ô meu caro Pet Houve alteração Para a seleção de Mascote Saiu jogador de camiseta Número 7 Felipe Para a entrada Do jogador de camiseta Número 18 Amor de vida Velho Grampas Correto Beleza meu caro Pet Fica atento aí galera Para a gente colocar em prática Aqui As estrelas que entram no jogo 36 minutos Faltando 9 minutinhos 9 minutinhos Para esgotar o tempo Regulamentar Aqui no estádio Julião E quem sabe A seleção de Mascote Passar para a grande final Da terceira edição Da Copa Cacau Cima É meu amigo Mandar um abraço aqui A ele que entende Um grande craque Deu passada aqui Mas acredito Viu que hoje Deve estar batendo a bolinha Fabrício Soprani Dizendo que Mascote Tem que colocar a bola no chão E ter calma Que o gol sai É Fabrício Saíram dois E pode sair mais O grande Fabrício Aqui Quem comenta Quem sabe Comenta aqui Oi meu caro Pet Você falou em Fabrício Grande jogador Já defendeu as cores Da seleção de Mascote Filho do nosso amigo Valdir Soprani Fabrício Archileiro O homem Olha eu era molecote Ia só para assistir Só para ver gol de Fabrício O velho Grampas Ah meu amigo Eu tive a oportunidade De jogar com o Fabrício Rapaz Um cara excepcional Craque de bola Dentro e fora de campo Com certeza E Giovanni também O seu irmão Também uma pessoa maravilhosa Onde eu tenho um carinho imenso Grande zagueirão Já jogou Na escolinha do Milan Na escolinha do professor Cara de velho Grampas É mandar um abraço aqui Ao Giovanni Dias Dizendo Grampas É gente boa Aqui em Pau Brasil Ele é sempre bem vindo Ó gente Eu tenho certeza Absoluta Que os meus amigos Que eu conquistei Através do futebol É Lá em Pau Brasil Que são meus amigos De coração Eu tenho certeza Que todas as vezes Que eu for em Pau Brasil Inclusive Inclusive eu quero ir No show de Edson Gomes Lá em Pau Brasil E eu não Quero curtir lá Com meus amigos Lá em Pau Brasil Meus brothers Aqui eu tenho muitos Atletas ali de Pau Brasil Que moram no meu coração E eu tenho certeza Que a receptividade ali Não vai Não vai deixar Nunca de existir Mandar um abraço aqui É o Ember É o Bob Torcedor do Botafogo Ali já vem chegando A seleção de Pau Brasil Vinha com o Gu Gu hoje é Rapaz Fora do seu habitat natural É meio complicado Ali é o talismã É o talismã Fora do seu habitat natural É o talismã Ali já vem o Bafi Vem chegando a seleção De mascote Ali o Bafi Encontra muito bem Aqui o Gordo Gordo pode tocar a bola Para o Demar Vamos lá galera Seleção de mascote Trabalhando a bola O Demar encontra Lá pelo lado direito Ô Demar Que jogada careta Que jogada careta Esse toque do Demar A seleção de Pau Brasil Vem subindo a linha Vem tentando empatar a partida Ali o Gu Domina Na sua canhota poderosa Vai colocar a bola na área Preferiu Ali A bola com o Berguinho Vem chegando a seleção De mascote Olha ali O Berguinho Tentando Mas o jogador gordo Afasta o Berguinho A bola sobra com o Demar Demar encontra Amor de Vida Vai trabalhando Ali Pediu a falta E o árbitro O senhor Luiz Eduardo Manda seguir a partida Segue a pelota Segue o jogo aqui No estádio Julião Eu digo pra você 38, 38 minutos Zonados desse segundo ato Olha a seleção de Pau Brasil Chegando Vinha porque ali O jogador Railão Afasta o Berguinho Coloca a bola Em arremesso Aliás Arremesso manual É tiro de canta E escanteio Que favorece A seleção de Pau Brasil Fica esperta aí Defesa mascotense Não é hora de tomar o gol São 39 Fica esperta aí Mandar um abraço Ao Jário Batista A galera boa Ao Neto Costa Ao Juve Mário Júnior É rapaz Ali chega de qualquer maneira Isso garoto É assim que eu gosto de ver A seleção de mascote Com o Iago Magal A bola sobrou Para o Copa Acima É o Railão Lá naquela direita Ele sabe jogar muito bem Tocou a bola Para o Amor de Vida Dominou Está dentro da área penal É aí que acontece tudo E mais um pouco A bola sobrou Com o jogador Da seleção de mascote O Iago Magal Tocou tocar aqui Para o Natan Mas o senhor Edvaldo Já levantou o bastão Daquele lado Impedimento Para a seleção de Pau Brasil Magno Correto Impedimento A favor da seleção de Pau Brasil Que perde Mascote Bonitão na frente 1-2 Pau Brasil Informou Nana da Cá Fora diretamente de Portugal Robert Só um comentário É Tem jogo Que você precisa saber Quem você vai colocar Ele pode até fazer um gol Amor de Vida Mas na minha concepção É um jogo pegado Para ele nesse momento Era melhor você tentar Um jogador mais experiente Um cara que segurasse mais a bola Ele é bom de bola Mas é muito novo ainda Para esse momento Eu espero que dê certo Que Ratinho acerte Que eu erre meu comentário Que ele faça o gol No terceiro da classificação Mas sinceramente Não colocaria ele nesse jogo não Tem figurinha nova aí Também na seleção de Pau Brasil É o P Já deu para perceber Balançou o esqueleto Colocou a bola na área Ali a seleção de mascote Não pode cochilar Chega de qualquer maneira O gordo Jesus Desconcertado o gordo Mas afastou o perigo Assim gordo Feio Mas está bonito Ali o gordo Colocou a bola A bola se perdeu Na linha de fundo É o escanteio Que favorece a seleção De Pau Brasil Ali o Berguinho Vai buscar a bola longe É rapaz Velho Grampo Vai dar uma bola Velho Grampo Nosso amigo Tua Nosso amigo Paquito Lousinha Patrícia Toda a família A família bunda ali Marcando presença Velho Grampo Beleza Lá em Camacã Camacã e Jussarim Vai decidir a vaga nos pênaltis Aqui o jogador Berguinho colocou a bola Na área Chega de qualquer maneira O goleiro Da Seleção Mascotense Magno Olha Robert, a bola foi lançada de um escanteio O Alassi saiu mal A zaga não tirou E aí sobrando o Pé de Chiquinho Que fez o gol, tava sem goleiro Pau Brasil empata Bonitão agora 2x2 Mascote sentiu o gol É meus amigos Uma vacilada, eu vim daqui Um, dois, três jogadores da Seleção Mascotense Deixou a força aérea Da Seleção de Pau Brasil É rapaz, também o goleirão Segura a cabeça de mamãe garoto Não pode sair uma bola dessa Saiu ali em falso o goleirão Alassi E a bola sobrou para o Chiquinho Que colocou a da Ziza No fundo do Barbante Agora Mascote tem dois, mas a Seleção de Mascote Vem chegando de novo, olha ali com o Natan A bola se perdeu pela linha de fundo É escanteio que favorece a Seleção Mascotense Eu digo pra você 42, 42 minutos rodados Deste segundo ato É meu amigo Desse jeito vamos ter emoção Vamos ter emoção Nas cobranças de pênalti Mas a Seleção de Mascotense agora Com o Natan Vem chegando, colocou a bola na área Olha a Seleção de Mascotense Chegando Goleirão Eric Soberano no alto é dele O amor de vida Quase coloca a bola No fundo do Barbante Começou Quase a da Ziza Entra Magno Quase a da Ziza Entra Só que não entrou agora Começa o jogador de Pau Brasil Sem pressa nenhuma Começaram a cair novamente Tá levando o jogo Para as penalidades Agora sim Robert É uma pena O Alassie tem uma história Pode até decidir nos pênaltis Mas falhou nessa bola feio Hoje Essa tarde Eric falhou de um lado O Alassie de outro Essa bola você não pode sair assim não Você tem que dar um soco nela Ou então você não vai Deixa que a Zaga briga E você fica Mas ele foi E aí falhou Sem pressa Pau Brasil Agora vai tentar segurar A partida Eric Muito experiente 2x2 Está até o momento É aquela tomada de decisão errada Do goleiro Poderia estar esperando Fechar o ângulo É goleirão Alassie Fica esperto aí garoto Não pode ficar Não pode desconcentrar É Não pode desconcentrar O jogo termina Quando o senhor Luiz Eduardo Apita pela última vez Mas agora A seleção de mascote E com esse empate Vai para as cobranças de pênalti A seleção de pau-brasil O técnico André Mexeu e mexeu muito bem também Mexeu muito bem Colocou uma galera boa aí Para estar jogando aqui Na seleção de pau-brasil É E Deu realmente resultado Deu sim Deu resultado Os jogadores que entraram aí No jogo Realmente Entraram com muita vontade De vencer De pelo menos chegar ao empate E a seleção de mascote Não sei o que acontece É quando chega nesse finalzinho Meu amigo É uma cochilada legal Foi assim lá né Robert Foi assim para o Brasil E aqui também É Então vamos lá Vamos continuar Quem sabe A seleção de mascote Encontra o Camil Ali o Demar também Já dá uma cochilada Toca a bola para o Berguil O Demar A bola sobrou Com o Berguil Tocou para o Ungu Chega de qualquer maneira O gol do É uma cochilada Atrás da outra Meu caro Pet Isso não pode acontecer Velho Grampa Não pode acontecer A seleção de mascote Com um jogador a mais Não está sabendo aproveitar Estava vencendo pelo placar De dois a um Tomou esse empate aí Como você e o professor Magno Também falou Vacilo do nosso goleirão Wallace Que não poderia ter saído Numa bola daquela E nesse lance aí Por vacilo Poderia ter tomado Aí o terceiro gol Grampas É meu amigo Fique esperto aí galera Eu digo para você 45 estamos por conta Do senhor Luiz Eduardo Da cidade de Ubaitaba Vamos ver A plaquetinha De quantos minutos Vão ser de acréscimo A seleção de mascote Buscando aí Mais um gol Quem sabe para levar A seleção para a grande final Da Copa Cacaucima Jussari e Camacan Estão lá também Com muita emoção Decidindo nas cobranças De pênalti A bola sobrou aqui para o Natan Trouxe para dentro Olha o Natan chegando Vai conduzindo Toca essa bola Garoto O Natan tentou Dar mais um corte Não conseguiu evoluir Chega de qualquer maneira O sistema defensivo Da seleção De pau-brasil E afastando o perigo Ali o gordo Toca a bola para o Bafim Bafim já vem dominando Toca lá para o jogador É o Railan Railan vai buscando Do lado de lá Quem é aquele jogador Lá é o Iago Magal Iago Magal domina Vai balançando o esqueleto Coloca a bola Lá para o jogador É o jogador É o amor de vida Amor de vida De bom bem Tentou evoluir Não conseguiu Fez a falta Quarenta e seis minutos Quatro minutos de acréscimo Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos De acréscimo Beleza Iremos até Quarenta e nove Iremos até quarenta e nove Agora falta um Dois, três minutinhos Para o jogo Encerrar aqui No estádio Julião E vamos ter emoção Quem sabe Nas cobranças de pênalti É meu amigo Que jogão de bola Seleção de cobrança E seleção de transporte Aqui no estádio Julião Magno Oi Robert Estou dizendo Magno Que jogão de bola Seleção de mascote Deu aquela vacilada Seleção de pau-brasil Fez o gol Seleção de pau-brasil Deu duas vaciladas Seleção de mascote Fez dois gols E aí mais uma vacilada E seleção de pau-brasil Empatando a partida É assim Robert Independente das falhas Dos goleiros Você tem que parabenizar A partida A partida Ela foi interessante São quatro gols Até o momento As duas seleções Entraram para ganhar A partida Pode ter certeza disso Mascote teve momentos melhores Agora sim Quando você tem um jogador Mais de 35 segundos Tempo Ganha de dois a um Cara o jogo acabou Você tem que disputar Todas as bolas Não podia ter uma falha Daquela nunca Porque o gol saiu Numa falha Do contra-ataque De mascote Deu escante Cobrou o primeiro Aí foi escante De novo Cobrou o segundo Tomou o gol Você não pode vacilar É um jogo de mata-mata Agora que um jogão É, pode ter certeza Com certeza São duas grandes equipes Lá tem um corpo Estendido no chão Quem é aquele lá É o Bafim, né Aqui dá para ver O Bafim Ali Agora o Bafim Fica ali no chão O senhor Luiz Eduardo Vai conversar com ele Pergunta se vai querer Atendimento A bola sobra Com o Demar Ali o Bafim Ali o Demar Vai tomar um cartão Amarelo Correto Correto O cartão ali Nervoso o Demar Demar está nervoso demais Cara É, então O senhor Luiz Eduardo Vai mandar voltar Vai 47, 48 minutos É verdade Ele quer acabar o jogo Vamos para a pênaltis Ele quer acabar o jogo Pode ter certeza Haja coração Para tanta emoção Você torcedor Então vamos lá É a seleção de mascote Mami Com o jogador a mais Não fez o papel Aí haja coração Aí não tem jeito Ali o Solinha Vai tocando a bola Com o Amor de Vida Amor de Vida Toca lá Para o jogador Iago Magal Iago Magal Vai chegando Manda seguir o lance Vai Iago Magal Vai conduzindo Driba 1 Driba 2 O Iago Magal Vai chegando Tentando bater a bola Se perde É a bola É a linha de fundo É escanteio Que favorece A seleção De mascote Ao lado Do lado de lá O Natan Para bater a bola E agora Com o apoio da torcida Será que nasce Será que nasce o gol Para levar a mascote Para a grande final Ali O jogador Natan Vai colocar a bola No meio do pagode Colocou Na grande área Saiu De qualquer maneira O goleirão Érico afastou o perigo Agora é contra-ataque Da seleção de Bó Brasil O Chiquinho Encontra muito bem Do lado de lá O Berguil Em cima dele O Railão De qualquer maneira Afasta o perigo O jogador Railão Da seleção De mascote Arremesso manual Que favorece A seleção de Bó Brasil Aqui no meu relógio Tempo esgotado Tempo esgotado Até com os acréscimos Do árbitro E até o 49 49 minutos Jornados Quando ali O senhor Luiz Eduardo Papitão A falta Que favorece A seleção De mascote Ali para ganhar o tempo Ele que é graça Ele que é graça Já entendi tudo Capitei vossa mensagem Vai ter emoção Até o final Aqui no estádio Julião Ali o Bafi Tem que ter velocidade Toca ali Procura a melhor opção Busca ali O jogador É o Iago Magal Aliás é o Ellison Da seleção De mascote O Ellison Tá apagadão No jogo Nesse segundo tempo Tentou colocar a bola Para o jogador Iago Magal Não consegue Tenta uma Tenta duas Agora sim Fez o Dib O Ellison Vai carregando Vai chegando na área Tocou a bola ali Para o Natan Natan tem a opção De começar o jogo Com o Railan Railan tem a opção Do Bafi Toca a bola Vira bem A seleção de mascote Baixa a linha A seleção de pau Brasil Ali o Gustavo Vai colocar a bola na área Olha a seleção de mascote Chegando O Solinha Não entendeu E perdeu a oportunidade De fazer o terceiro gol A seleção mascote Em cima O caro Pet Com certeza Velho Grampo Para a loucura A loucura Da torcida Quase Quase a seleção De mascote Ia fazendo O terceiro gol Que seria O gol Da classificação Para a grande final Tudo indica Que a disputa Vai para os pênaltis Grampas É agora O senhor Luiz Eduardo A pinta O final Desse segundo ato E agora Agora Aja coração Garoto Agora É a hora Da decisão Nos pênaltis Seleção de pau Brasil Tem um grande goleiro Eric Paredão Seleção de mascote Tem um grande goleiro Wallace E agora Meu amigo Agora é hora Da personalidade Eric Agora é hora Estou aqui ao lado De Eric Robert Segura aí Magno Agora é hora Da personalidade Da frieza E da habilidade Vê de lá Magno Estou aqui ao lado De Eric Experiente Rodado Muitas decisões Já passou por aí E está com a decisão Deu rebote Uma bola ali Que era defensável Mas Nada acontece por acaso A gente trabalha 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 Chega uma hora Que a gente tem que falhar mesmo A gente não é invicto Para sempre Mas Deus escreve certo Por linha sorta Ele colocou mais uma decisão Na minha vida Que vai gostar de pênalti Eu conversei com o pessoal De Paraíso Há uns 20 dias atrás Eu falei Rapaz Dois partidas duras São dois empates E a decisão Vai para os pênaltis Eu falei com ele Vai para os pênaltis Estava arnalto Estava todo mundo na rézinha E eu falei Vamos tirar vocês dos pênaltis Deus escreveu Dessa forma Está se cumprindo O que eu falei E eu espero Que ele continue Nos abençoando Obrigado Eric Obrigado a você Grambaz Estou aqui Grambaz Com o grande goleirão Wallace Aqui conversando com ele Aqui em off Cobrança de pênaltis E a seleção A torcida Já tem uma boa lembrança sua Lá em Camacã Onde nós eliminamos A seleção de Camacã Em cobrança de pênaltis Onde você fez Ótimas defesas E creio que hoje Não será diferente Tenha certeza Wallace Tenha certeza Que essa torcida massa Que está aqui Está aqui dando Total energia Para você E nós vamos vencer Essa batalha É verdade Graças a Deus Eu tive obtido Exo Nas Cobranças de pênaltis Anteriores Né Nessa Sabemos que Não é fácil Para o goleiro Não é fácil Né Mas Eu creio que Hoje Nós vamos conseguir Fazer o nosso trabalho Novamente Em nome de Jesus É isso aí Amém Amém Valeu Valeu Wallace Boa sorte Boa sorte Vamos junto Velho Grampa Vamos juntos Seleção de mascote Vamos juntos Em busca Aí eu não pude mandar O Wesley É grande consultor Olha você que ainda não Paraíso Paraíso Bateador de pênaltis Agora é hora Agora é hora de você Torcedor Você que tem fé Peça a Deus Para que dê tudo certo A gente sabe Que um dos dois Vai passar Mas a gente Claro O coração é de mascote O coração é mascotense Agora é hora De tentar colocar a bola No fundo do gol Torcer para que o Wallace Defenda uma ou duas penalidades Dizerem que é um goleiro Nossa casa O estádio é nosso Então a torcida Acredita Nós também acreditamos Na Nino Leite TV E você Robert Também com certeza Daí Acredita na classificação De mascote Beleza Beleza Magno Beleza Pet Lembrando aqui Que Camacan Na final Camacan Vence Jussari Nas cobranças de pênaltis É o placar De 4 a 2 Camacan Venceu A seleção Jussari Então aqui Daqui a pouquinho Nós vamos saber Quem vai enfrentar Camacan na final Quem vai enfrentar Camacan na final E com a certeza A final será decidida Em Camacan A final será decidida Em Camacan Ali o jogador Pablo Da seleção De pau Brasil Agora vocês não olhem Para mim não Olhem lá para A marca da Cal Ali na área penal E vê o movimento Ali do goleiro E o movimento No fundo do batedor E agora é hora De dizer Adalgisa Pode morrer No fundo do barbante Ali o Pablo Vai bater Bateu Atirou para fora Yes Jogou Longe Do gol Do goleirão Wallace O zagueirão Pablo Da seleção De pau Brasil Ô meu caro Pet Meu grampo A sensação É demais Eu peço desculpa Os nossos amigos Telespectadores Com certeza Bateu muito mal Muito mal O zagueirão Pablo Ali Chutou Lá no restaurante Do nosso amigo Vão Velho Grampas Quem vem para a cobrança Da seleção de mascote Aí Magno Nosso craque Nosso capitão Bafim Fez ali o sinal da cruz Hoje é o domingo Da páscoa A ressurreição De Cristo O sinal da cruz É muito forte Nós acreditamos Robert Em Bafim Mascote acredita A gente fica arrepiado Porque vê o torcedor Numa animação Vem Bafim Ali É um momento É uma caminhada Crucial O jogador Sente nesse momento É muito forte Mas Bafim Sou mais você Essa caminhada Do meio campo Até a marca penal Já passei por isso No Maracanã Com 50 mil pessoas Eu lembro Eu lembro Eu estava no jogo Desculpa gente Primeiro de abril Amanhã Eu pensei que era hoje Deixa ele Adiantou Então vamos lá Agora é hora de passar Energia positiva Lá para o Bafim É O goleirão Eric Também é um grande goleiro Demais Vale ressaltar Mas nós estamos ali Com o camiseta De número 14 O Bafim O Grampas Ele se encontrou No terra municipal Ano passado É isso que eu ia falar Jogaram junto Judios É E Bafim Conhece onde Eric pula Conhece Tomara que ele não pule Em lugar nenhum E Bafim faça o gol Autoriza o senhor Luiz Eduardo Bafim Olha para o Eric O Eric cresce E abre as mãos Ali agora O Bafim foi autorizado Vai bater Atirou Bateu Guardou Nasceu Gol De Mascote Bafim Saiu nem na foto Pode ter certeza Não viu a foto Não viu o gol Bola para um lado Eric para outro lado 1x0 O mascote Bonitão na frente Agora é a verde Para o Brasil perder Porque a torcida agora é essa Vai perder Vai perder Vai perder E agora a goleira O Wallace O Wallace vai tentar Pegar essa bola Pode ter certeza Robert Beleza Vamos lá Goleirão Wallace Ele é bom Ele é bom de pênalti O goleirão Wallace A torcida que se agita Nas arquibancadas Do estádio Julião Está bonito Está bonito De ver aqui Manda um abraço É o Boca de Mingau Zói Zói Cai na torcida Cai na torcida Ali o Berguinho Goleirão Wallace Olhando para ele Olhando para o goleirão Wallace Autoriza o senhor Luiz Eduardo Vai correr para a bola O Berguinho Fica de olho aí Galera Você que acompanha Nossa Nino Lady TV O Wallace balançou Berguinho demorou Quando demora Assim parece que perde Ali Vai o Berguinho Bateu Guardou Bateu muito bem O Berguinho Foi Colocou a bola no fundo Do barbante Gol De pau Brasil Bola de um lado Goleiro do outro Bem batido Pode ter certeza E vai para a cobrança aí Perte O jogador de camiseta Número 11 Natan Velho Grampas Energia positiva Energia positiva Vice campeão Do Intermunicipal 2023 Com certeza Natan A torcida começa a gritar O nome dele Velho Grampas Começa a gritar o nome Natan 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 É o nome dele Velho Grampas A gente acredita Eu acredito no gol de mascote A torcida acredita Ali o Natan O Eric olha para ele Ele olha para o Eric Ali o Natan Fica de olho O Natan correu Aquela corridinha marota Bateu Atirou Nasceu Gol De mascote Seu Pet Você tomou seu remédio hoje Irmão 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 Se a câmera da Dinolante TV Estiver focada aqui em mim Professor Magno A torcida Quem está lá Os nossos amigos telespectadores Vai entender Meu coração Irmão É o Eric foi na bola Só que não pegou Grampas Grampas Deixa eu ver daqui Professor Magno Vixe 14 por 8 Pressão alterada O meu está 16 Eu estou tranquilo É agora O Wallace Quem é que vai bater aí Magno Cara eu tenho que olhar o número dele Que ele não virou para a gente não Eu acho que é o Devinho ali né 14 É ali o jogador da seleção De pau Brasil O Devinho guardou O goleirão Wallace foi nela Gol De pau Brasil Agora como é que está esse placar aqui 1-2 para a seleção de pau Brasil É 1-2 para a seleção De Isso Mascote também Ali a seleção de pau Brasil Só que a gente não pode esquecer Que pro Brasil já bateram 3 Mascote é o terceiro agora com o Demar Beleza Beleza É ali o jogador Demar agora garotinho Com fé no pé Demar Vamos lá garoto É o Demar é Um jogador muito experiente Ele é É um jogador muito experiente Posso aceitar que perca o pênalti também Com certeza Mas é confiável Mas é confiável Ele é Ali o Demar Toma a distância Vai olhando para o goleirão Eric O Demar Zagueirão da seleção De mascote Vai chegar ali Autorizou o senhor Luiz Eduardo O Demar parou Olhou para o Eric Esfriou o jogo Esfriou o Eric também Ali o Demar Toma muito tempo Ali o Demar Olha para a Dalgisa Vai correr agora O Demar Vai bater Atirou Nasceu Gol De mascote É o quarto de pau Brasil Que perde por 3 a 2 Se o Wallace defender Mascote Fizer o outro Acabou Agora a torcida é essa Pega o Wallace Pega a bola O Wallace Defenda Olha o Wallace O Wallace Ele sempre pega um pênalti Jogador de número 11 O Wallace Ele sempre pega um pênalti Escuta o que eu estou lhe dizendo O Wallace Não passa Não passa De uma decisão do pênalti Se ele pegar Um pênalti Então é agora Quem é que vai bater ali Magno Chiquinho Chiquinho Ele fez o gol No jogo Agora tornaram a perder É quem faz o gol É quem perde Autorizou o senhor Luiz Eduardo Ali o Chiquinho Bateu Para fora É meu amigo É agora É agora Valeu a pena ser caldão É agora Valeu a pena ser caldão Você é demais Você é demais meu garoto Você é demais Nos pés do craque agora Nos pés dele Se fizer acabou Nos pés do craque agora Camacan passou de volta a 2 Para enfrentar Camacan Primeiro jogo vai ser aqui Camacan passou por 4 a 2 Agora é hora de fazer 4 a 2 Aqui também acabar É agora Ó depois Sim Afinal é em Camacan Independente Haja coração Para tanta emoção Você torcedor Vai ser uma grande final Mascote Camacan Pelo que as equipes apresentaram Durante a competição É agora Ei Agora você não olha para mim não Você olha lá para dentro do campo É agora É lá para dentro do campo Porque o Elison está nos pés e nas mãos Com a Nalgisa Está com ela Para colocar Mascote na grande final E eu vou narrar Com muita emoção É agora Com muita alegria Ali o Elison Bota a mão nas cadeiras O Elison tem a oportunidade De colocar Mascote na grande final Elison olhou para o jogo O goleiro Eric O goleiro Eric olhou para o Elison O Elison bateu Atirando assim O goleiro Eric Na final Finaooor Finaooor Na final O garoto! É mascote, porra! Mascote volta a disputar a final da Copa Cacau Simba! Mascote tá na final da Copa Cacau Simba! É mascote! Tinha que ser ele! É mascote! Tinha que ser ele! É mascote! Tinha que ser ele! Abraço, galera de Pau Brasil! Gol final foi seu! Abraço, galera de Pau Brasil! Vocês jogaram como sempre e perderam como nunca e perderam como sempre! O Pet tá liberado aí os microfones aí, garoto! Alegria total! Alegria total! A seleção de mascote tá na grande final! A seleção de mascote! O Felipe Arrasio! Fala aqui pra nós, pai! Qual a sensação mais uma vez! Seleção de mascote vai disputar a final contra a seleção de Camacã, Filipeta! Ó, véi! Sensação única! Em três campeonatos de Copa Cacau Simba! Em três campeonatos de Copa Cacau, duas finais! E esse, com fé em Deus, chegamos no objetivo! E com fé em Deus, vamos conquistar o objetivo, que é o título! Vamos, mascote! Vamos pra cima! Valer o Wallace tá aqui em pé! Valer o Wallace tá aqui em pé de comigo! O Felipe Arrasio, novamente, aqui no Jardim do Paraíso! O homem está no Brasil aqui agora! Quem vai mandar aqui é ele! A bola vai! Aqui, aqui! Eu acho que vai dar essa desgraça! Ok, tô aqui ao lado de Wallace, Wallace, foi pra pênalti! Você não pegou nenhuma, mas os caras com medo chutaram pra cima! A experiência conta muito, né Wallace, nesse momento? Boa tarde! Boa tarde! Que jogo, né? Que jogo muito emocionante, mas... Só presta sim, só presta com emoção, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer nos pênaltis! Não consegui pegar nenhum, mas é como você falou! A gente conta também com a experiência, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer a equipe do Brasil nos pênaltis! Lá vem Camacan, também passou por 4x2! Oi! Avisa o Wallace aí que eu falei! Ô, Wallace, eu disse aqui que você não passa uma decisão sem pegar um pênalti! Não deu pra pegar! Mas eu sei que eu cheguei o tanto aqui que se ele bate a bola no gol, você pegava! Exatamente, exatamente, Grampa! Um abração pra você aí, Grampa! Que Deus abençoe a sua narração! Quero você aqui essa semana pra gente treinar, viu, mestre? Tá sendo fera demais a sua narração aí! Eu pago o palco quando você tá narrando! Quando eu tô em casa lá, pra passar o vídeo de novo pra mim ver você narrando... Vou te adiantar, vou te adiantar, porque eu fui seu treinador! E vou te adiantar, viu? Eu falei mal de você no segundo gol! Sim! Eu sei disso, eu sei disso, porque você é verdadeiro! Você é verdadeiro, eu sei disso! Com certeza! A gente faz de tudo pra gente não errar, mas acontece, acontece umas horas dessas com a... No jogo, né? No clima do jogo, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer e ir pra final! O Alassi, vem Camacan de lá pra cá! Passou por 4x2 também por Pau Brasil! As duas do mesmo grupo, né? É a final que já se conheceram! Mascote perdeu aqui e ganhou lá dentro! É uma equipe muito boa, né? A gente sabe da qualidade da equipe de Camacan, né? Sabemos que o jogo, essa final vai ser uma final muito bonita de se ver jogando, né? Que a equipe dele é boa também, a gente também tem muita qualidade, né? E eu acredito que a gente vai conseguir esse resultado positivo, ser campeão, porque a gente merece! Porque esses guerreiros aqui, eu tava pensando em casa, já tem 3 vezes que chega, vai bem o time e nunca quer campeão! Mas eu creio que dessa vez, em nome de Jesus, nós vamos ser campeão! Parabéns! Respeitando a equipe de Camacan! Obrigado! Parabéns! Que Deus abençoe! Grampas! Grampas! Estamos aqui com o craque, o jogador de camiseta número 11, Natan! Natan, com a sensação! A gente sabe que a cobrança pra cima de você é muito grande! Entendeu? Pelo potencial do jogador que você é! Pela qualidade que você tem, a técnica que você tem! É por isso que às vezes até nós cobramos de você! Eu vi lá no banco de reserva, lá no vestiário, o professor Ratinho cobrando de você! É isso! Mas é isso que vocês tem que demonstrar de todo mundo! Desabafa! Fala pra esse povo! Fala pra essa torcida que lotou o estádio e veio aqui em busca dessa grande classificação! E vocês conseguiram! Vocês deram esse presente pra essa torcida maravilhosa, Natan! Boa tarde, Pet! Boa tarde à torcida mais uma vez, né? Primeiramente, novamente, agradecer a Deus mais uma vez, né? Porque sem ele, sem ele nos capacitar, nada disso é possível, né? É, festa linda, festa linda! E o Pet? Sobre as críticas, são muitas críticas em cima da gente, não só de mim, mas de toda a equipe aí! Por quê? Porque todo mundo, porque o torcedor sabe o potencial de cada um aqui! Desde a primeira edição aí, a gente sempre foi muito desacreditado, mas a gente mostrava aqui dentro do campo! E só gratidão, véi! E a gente mostrou aqui dentro, aqui hoje, que a gente pode mais! Vamos trabalhar essa semana firme e forte aí, ver o que o professor Rato tem pra falar pra gente! Porque domingo tem o primeiro jogo da final aí, né? Isso aí a gente vai decidir fora, mas a gente vai lutar pra buscar o resultado positivo aqui dentro de casa! E jogar lá dentro, sem pensamento de vantagem ou desvantagem! A gente vai jogar os dois jogos com o mesmo pensamento de entrar pra ganhar! E mascote é isso, véi! Mascote é isso, é garra! Ô, Pet, depois você bota aí pra falar com ele! Só agradecer, véi! A torcida aí por marcar a presença mesmo aí! Mas gratidão, pro Pet! Valeu, meu irmão! Valeu, irmão! Valeu, Grampa! Que eles vão fazer uma oração ali, um agradecimento! Grampa, vou entrevistar aqui também! Um, é, a que foi peça fundamental hoje, foi peça fundamental hoje pra seleção de mascote! Você, sendo massagista, conseguiu expulsar um jogador da seleção de pau-brasil! Mussu, é com você! Ô, Pet, boa tarde, boa tarde pra essa torcida maravilhosa! Ô, Pet, nem tive intenção de expulsar ele! Eu fui tirar ele pra ele não entrar na briga, que aí era a gente o juiz! Ele me agrediu, porra! Então, assim, eu fui pra cima dele! Aí, felizmente, o juiz expulsou ele! Depois eu recebi o vermelho lá no vestiário! Mas normal, faz parte! O importante é que mascote tá na final e vamos ser campeão! Valeu, Grampão! Um abraço! Velho Grampa, é muito massa! Como sempre, né? Esse Mussu, esse Mussu... Grampa, vamos botar um torcedorzinho aqui, o filho do nosso amigo Carlinhos Malhação aqui! Aqui é mascote! É isso aí, velho Grampa! Com certeza! Com certeza! Tamo junto! Tamo junto! Vamos fazer aquele... A galera vai fazer aquele círculo de oração aqui, velho Grampas! Isso é bonito! Isso é bonito! Isso é maravilhoso! Pega quem vai orar aí, viu, Pet? Pega quem vai orar aí pra... Certo, certo! Vamos ver o que... Ô, Pet, se você tiver um tempinho aí, você... O Magno já tá aqui na cabine, né? O Magno já tá aqui na cabine, né? O Magno já tá aqui na cabine, né? Sim! Você aí, a gente vai entrevistar o técnico Ratinho! Não, eu tô à procura dele! Tô à procura dele! Tá chegando aí, ó! Tá chegando aqui, ó! Desse lado direito, esquerdo aqui, isso! É! Deixa ele... Ó que coisa linda! Essa torcida é apaixonada! Eu sou rápido! É, eu quero mandar um abraço aqui aos meninos, gente, ó! Da nossa live, obrigado, gente! Isso aqui tudo é uma resenha, tudo aqui é uma brincadeira que a gente faz, certo? É, aqui não tem profissional, nós somos amadores mesmo, tá? Nós somos amadores mesmo, e a gente agradece a vocês, que fazem enriquecer o nosso trabalho! É igual o torcedor, é igual o torcedor do Vasco assistindo na TV Flávio! É, é, tem muita gente que não gosta da TV Globo, mas assiste! Grampas! Grampas! Oi! Tô aqui com ele, com ele! Vou entrevistar aqui o treinador Ratinho, né? Ratinho, isso é um fruto de um trabalho longo, um trabalho longo que você vem fazendo aqui na seleção de mascote! Quero te parabenizar, cara! Eu estive ali dentro do vestiário e eu me arrepiei quando eu ouvi você falando! Você se dedica, você faz tudo por essa seleção! Agora é a hora! É a hora de você desabafar e você agradecer também a essa torcida maravilhosa que veio aqui, que lotou o estádio! E também os nossos amigos telespectadores, a galera de Porto Seguro, Nana, Giovanni, um em Portugal, outro na Espanha, Ciso, todo mundo! A galera que sempre apoiou a nossa seleção! E isso tem uma grande colaboração sua, Ratinho! Primeiro é agradecer a vocês por estar mais uma vez aqui nos incentivando, esse é um incentivo! E eu também, às vezes, faço correr junto com vocês para estar mostrando o nosso município para todo o Brasil e até para o mundo! Como você falou, Nana e Ciso de Portugal, é agradecer a todos, né? Primeiro, primeiro agradecer a Deus, depois agradecer a todos que teram nos ajudado! Parabenizar os jogadores! Sem eles, o treinador, não é nada! Parabenizar a nossa torcida, que tem nos apoiado, entendeu? Nós temos deslocado para outros municípios e, com o apoio do nosso prefeito, botando os ônibus em todos nos acompanhados, a gente sabe que não é fácil, Beto! Você acompanha aqui, Grampão, que é um cara que nos ajuda aqui bastante, ele não é só... É um narrador, ele é um pai da Comissão Técnica, o Grampão faz parte da Comissão Técnica, ele sabe disso! Esse ano não está diretamente porque está com vocês, né? Que também está nos ajudando! Beto, em relação à desabafa, não tem um a fazer, não! Quando a gente... Eu sempre falo para os jogadores, quando a gente escolhe a profissão... A gente não ganhou nada ainda, ainda tem uma final muito dura pela frente! E sobre questão de desabafa ou crítica às pessoas, eu não tenho nada a falar, porque a gente, quando escolhe a profissão de treinador e político, que é o seu caso hoje, a gente tem que absorver! Então, assim, é o que eu falo para os jogadores! Porque quando a gente ganha, a gente é elogiado, vem tapinha nas costas e todo mundo gosta! E na hora que a gente perde, é natural que as críticas chegam! Esse ano, algumas críticas foram acima do tom, acima do normal! A gente... Ninguém botou na conta o tanto de jogadores que nós perdemos, de um ano para o outro, né? Dick, Bafim praticamente não jogou competição, jogou hoje, parabenizar ele, jogou hoje aí com infiltração, para poder nos ajudar! Então, assim, a perca de jogadores que a gente tinha um ano passado, do outro ano, foi muito grande! Então, assim, parabenizar, a gente teve que reinventar o time, foi naquele jogo que jogou aqui que você balançou a cabeça, eu falei, o repórter também entende, que a gente falou que tinha que trazer Pokémon para o volante, né? Então, assim, naquele jogo, realmente, o nosso time mudou, a gente percebeu que a gente não tinha mais aquela força ofensiva dos outros anos, e começou a jogar, começou a jogar, vamos dizer assim, um futebol mais pragmático, um futebol mais credenciado, né? Foi sofrendo mais, e vai ser a forma que a gente chegou, dessa forma que a gente chegou ao final. Então, assim, a gente teve que se reinventar, e a gente trabalha de treinador para isso, né? Mas você me ajudou aquele dia, quando eu falei de botar Pokémon de zagueiro, e você confirmou, falei, ponto! Aí falei para você, ponto! Você já me deu razão, então, do agora para frente, nós vamos trabalhar com esse time. Na hora dos pênaltis, ali eles abaixaram a cabeça, né? É que é natural, nós tivemos um jogador a mais, mandando no jogo, para esse time de pau-brasil, que ele não se entrega a momento nenhum, mas também ao mesmo tempo fazer uma crítica. É muita cera, assim, eu acho que o futebol não cabe mais tanta cera que pau-brasil faz, e às vezes paga, né? Às vezes acaba pagando. E quando acabou ali, na hora de bater os pênaltis, eu falei para eles. Nós tomamos um gol no final, e a gente, ser humano, costuma dizer que Deus sabe todas as coisas. E quando Deus faz, a gente não aceita. A mulher dos pênaltis, eu fico questionando por quê, meu Deus, por quê? Eu falei para eles, então levanta a cabeça. Os pênaltis também, e toda a minha carreira trabalhando como treinador, eu só perdi uma disputa de pênaltis, que foi o ano passado, para o Jussari, nunca tinha perdido, porque desde quando a gente começa a competição aqui, em Gran Ponto aqui, todo dia um tem direito de bater um pênalti. É eu que trabalho assim. E se perder, dá uma volta. Aí o cara fala, vou bater mais um, eu falo, não, no jogo só é um. Então, assim, foi muito seguro as nossas batidas. Muito seguro mesmo, todo mundo viu, entendeu? Assim, no limite mesmo. Então, assim, a bola de Natan, você viu que o goleiro quase chega, mas não, por ter o treinamento ali faz a diferença. Então, assim, só agradecer a Deus. E falar que ainda volta, volta muito, né? Ainda tem um final pela frente. O nosso futebol, ele estava um pouco assim, vamos dizer, sem ter competições. A gente chegou aqui há dois anos. E eu acho que tem um lado positivo, né, no nosso time. Railão jogando na tela direita, é o goleiro que nunca tinha jogado, que as pessoas não veem. Isso é o próprio amor de vida, que ela fez até gol, entendeu? Então, assim, tem muito ponto positivo que as pessoas não veem. Porque, infelizmente, a gente quer comer cru, como diz no ditado, né? A gente quer comer cru. A gente não tem paciência. Tinha muita coisa positiva, mesmo a gente perdendo. Mesmo a gente está tendo dificuldade. Talvez agora, esconda, né? Pode-se dizer que é o melhor time do mundo? Eu acho que não. Acho que o nosso time, esse ano, é um time que está devendo ainda. A gente pode fazer os jogos melhores, né? E espero que, afinal, a gente consiga fazer o que a gente não apresentou na competição ainda. Então, assim, tinha muito ponto positivo na seleção. E ele não era citado. Eram citadas muitas críticas. A gente aceitou, respeitou. E continua aceitando e respeitando. Eu acho que a gente não ganhou nada. É pé no chão. E tem uma coisa positiva também que a gente vai falar. No final, só ganhar um. Então, fica muito fácil. O crítico, ele vai sempre falar, assim, não falei que perdia? Porque tem 20 times no Brasileiro, eu torço para 19. Entendeu? Eu torço para 19. Uma hora, entendeu? Aquele vai perder. Então, assim, de três finais, um ano nós fizemos uma final. No outro ano, nós fizemos a melhor campanha. E nesse ano, nós estamos mais na final. Então, agora só falta o título. Então, assim, tem ponto positivo. Então, assim, o processo tem que ser lento, porque nós tínhamos muito tempo. Agora, hoje, a gente tem uma coisa que... Eu morei aqui há 30 e poucos anos atrás. Hoje, a gente bate de frente com o Camacan. Quem falar que batia antes, está contando história. Hoje, a gente bate de frente com o Camacan lá e aqui. A gente bate de frente com o Jussari. A gente bate de frente com o Bó Brasil. Então, na região, hoje, eu tenho certeza que a gente vai botar uma seleção aqui. Então, vamos bater de frente com várias seleções. Porque aqui nós temos jogadores que vão crescer muito ainda. E que tem muito potencial. Então, obrigado. A entrevista está longa. Peço a vocês descansarem. Abraço aí a todos. Agradecer aos caras que sempre contribuem com vocês. Abraço Barrique, Pedrinho, Nana, Ciso. Muita gente, se a gente for ficar falando aqui. Agradecer ao meu amigo Jabão, Abel Moreira, Valtinho, você. São muitos caras que perdendo, perdendo, não critica. Perdendo, não critica, entendeu? Vai da crítica, lógico, mais construtiva. Então, só agradecer a todos esses caras aí que tem nos incentivado a crescer. Abraço a todos. Que Deus nos abençoe. E até a semana abençoada. Com certeza, com certeza, velho, Grampa. Acabamos de ouvir aqui o grande treinador, Ratinho. Grampa, só para... O prefeito Arnado está por aí, Pedrinho? Vou, vou. Já vou entrevistar ele para dar continuidade. Café, café. Fala, Café. O goleiro que mais tomou gol de chicó. É, o goleiro que mais tomou gol de chicó. Não, é o seguinte. A nossa seleção... Tá bom, tá bom. Tá filé. Eu gostei do jogo. E nós vamos para a final. E não vamos vencer. E não vamos ser campeão. Agora, Grampão, você é o goleiro que mais tomou gol, viu? De chicó, de chicó. O goleiro que mais tomou foi eu. Eu te decolati, eu aqui. Fala que foi de chicó, não foi de ninguém, não, Pedrinho. Então, é por isso mesmo, é por isso. Valeu, Café. Com certeza, nosso amigo Café, Jabal. E é Zói. Não, 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 não. Grampaz. Beleza, entrevista o prefeito Arnaldo aí para a gente encerrar as entrevistas. Saí aqui na foto. Não, dizendo que o melhor jogador da seleção de mascote hoje foi Munsun. Crack do jogo. Também vou sair na foto aqui, que não pode brincar. Laílson Monteiro, um abraço. Gustavo, Ednalva, lá do assentamento, um abraço. Adriel Santos. Boca Gamer. Zoeiras à parte. Isso é um jogo, pessoal. Verdade, verdade. Com resenha, com bate-papo. Grampas. Estamos aqui com o nosso prefeitaço, Arnaldo Lopes. Arnaldo, essa torcida maravilhosa também tem muito a te agradecer. Pelo incentivo, pelo apoio que você dá no esporte. E não é à toa, em três competições, uma nós fomos para a final, na segunda perdemos na semifinal e agora na terceira estamos na final novamente. Qual o seu recado para os nossos amigos telespectadores, todo mundo, a galera de fora, tem até gente fora do país que torce pela nossa seleção, conterrâneos nossos aqui que estão morando fora. Com o seu recado, o que você tem a dizer em nome da seleção de mascote, Arnaldo? Pessoal, eu quero que vocês continuem nessa pegada. Eu não estou falando como prefeito, eu estou falando como torcedor que ama meu município, ama minha seleção e a gente vai para a final com garra, com vontade de ganhar. A gente sabe que o futebol é cheio de surpresas, mas nós temos vontade e a vontade conta muito e eu conto com vocês, continuar apoiando essa seleção maravilhosa, esses guerreiros, esses artistas, eu considero jogadores artistas, que fazem o espetáculo para alegrar a gente. E hoje a gente sai aqui com o coração cheio de felicidade e espero que nos próximos dois domingos a gente consolide isso e a gente saia vencedor, campeão dessa competição tão esperada. O grito está tão engasgado na minha garganta quanto na de vocês e nós vamos soltar ele com fé em Deus, que Deus está no comando e Deus é mascoteço na final. Com certeza, velho Grampa, com certeza, Arnaldão, valeu, muito obrigado. Agora pronto, você que é o prefeito Pequente, você tem total liberdade para falar isso. Fale um placar para o jogo semana que vem. Nós vamos nas duas partidas, nós vamos golear de 1 a 0 nas duas partidas. Com certeza, valeu Arnaldão, forte abraço meu querido, tudo de bom, velho Grampas. Vem que não é papai, porque aqui o pangai está gemendo. Pronto, considerações aí Pet, já são 17 horas mais 47 minutos, considerações aí para a gente encerrar nossa jornada, né? Uma jornada cheia de emoções, cheia de alegria, de tristeza, de raiva, de comentários. Galera, chega junto aqui com a gente no chat, mas a gente tem certeza que a gente faz isso aqui de coração, de amor, para que você possa receber na sua casa melhores imagens, transmissão, filé. E eu tenho certeza que a galera, alguns gostam, outros não, mas a gente também não está para agradar todo mundo. É, e a gente vai continuar nessa pegada. Ô meu caro Pet, considerações aí. Velho Grampo, quero aqui agradecer a todos os nossos amigos, telespectadores, todo mundo ligadinho na Nino Leite TV, com certeza. A nossa seleção está de parabéns. Vamos para mais uma final. E quem sabe dessa vez, iremos sair vitoriosos, porque essa torcida maravilhosa que lotou aqui esse estádio, e semana que vem vai lotar novamente, merece sim, merece esse título. E com certeza, nós estaremos aqui da Nino Leite TV, dando total cobertura, um forte abraço a todos vocês, nossos amigos, telespectadores, todo mundo que admira o nosso trabalho. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Valeu, Velho Grampo, aquele abraço, meu irmão. Valeu, meu caro Pet, agradecer a você, ao professor Magno, ao Nino Leite, nosso cinegrafista, ao Joca, aqui nas carrapetas, com a Dana, ao Galego Paim, que sempre tem dado a força para a gente aqui, sendo o nosso motorista. Hoje, nesse 31 de março, eu dedico essa narração hoje, muita gente fala, ah, mas por que não, não... vocês não parabenizam as pessoas em vida? Tenho parabenizado várias pessoas em vida, mas hoje a narração vai destinada aí ao Weldson. Eu quero externar aqui mais uma vez meus sentimentos aos familiares de Weldson, a esposa, os filhos. ontem aconteceu esse acidente e ceifou a vida do Weldson. Estava com a gente, falou comigo, e assim, é um filme que passa nas nossas cabeças. Mas que Deus o acolha e conforte os familiares. E quero falar do jogo, um pouquinho do jogo. O jogo de altos e baixos, um jogo que mostrou duas seleções que, exaustas, durante a competição, seleção de pau-brasil e seleção de mascote estavam exaustas. A gente pôde ver isso hoje. No primeiro tempo, lá na cidade de pau-brasil, a seleção de mascote dominou, porque tinha um gás. Seleção de pau-brasil, no segundo tempo, conseguiu sufocar a seleção de mascote e conseguiu um empate. O jogo de hoje, diferente. A seleção de pau-brasil veio com outra postura. A seleção de pau-brasil veio tentando um empate no jogo, como conseguiu, para tentar levar as partidas para o pênalti. Só que, os pênaltis, não é loteria não, gente. Pênalti é quem treina. Talvez, eu estou falando alguma besteira aqui, não estou dizendo também que a seleção de pau-brasil não treinava, mas eu venho aqui, toda terça, quarta, quinta e sexta. E sábado, que neste sábado a seleção de mascote treinou. Treinou até pênalti, cobrança de faltas. E eu sei que todos têm Deus no coração e merecem. Mas a seleção de mascote merece muito também. É porque esses meninos têm se esforçado. Eu chego a dizer que o apoio é pouco. Não é aquele apoio que eles merecem. Mas eu tenho certeza que isso é vontade. Não vai faltar desses moleques aí. Esses meninos comandados pelo técnico Ratinho, um cara que chega aqui e tem cinco, seis jogadores. Como é que um treinador vai fazer um coletivo, vai fazer um posicionamento com seis jogadores? Seis jogadores vêm aqui durante a semana. E a gente tem dito aqui, rapaz, vai chegar na final e vai vir só dois ou três. Porque cada vez que passa de fase, diminui. E aí eu me pergunto, e pergunto a vocês também, como é que essa seleção chega e chegou na final? Por causa da determinação, por causa do compromisso, por causa da responsabilidade, por causa de um cara que está no banco, que tem uma experiência enorme, para mim, que me desculpe aos outros com todo respeito, mas o melhor dessa região, posso dizer até um dos melhores da Bahia, o treinador Ratinho, que sabe colocar os jogadores na hora certa, sabe falar com os jogadores, sabe o esquema tático, porque o cara, ele busca isso. E aí eu destaco o Ratinho, porque eu acompanho o trabalho do Ratinho, como os outros treinadores também, mas eu destaco o Ratinho por isso. E assim, essa semana vai ser uma semana focada de novo, jogadores vão vir novamente, terça-feira, eu posso mostrar uma foto para vocês, aqui vão ter cinco, seis, sete jogadores estourados. E assim, o trabalho continua, tivemos aí as falas dos jogadores, um jogo difícil, não podemos negar que foi um jogo difícil, Mascote saiu na frente, Pau Brasil, aliás, Pau Brasil saiu na frente, Mascote conseguiu a virada, Pau Brasil empatou no finalzinho, coração foi a mil, hoje foi uma das melhores, assim, partidas que eu vi, peço desculpas, estou com uma virose danada, mas não deixei de vir, fazer o meu trabalho aqui, a minha responsabilidade, meu respeito com vocês, que acompanham a gente pela Ninele TV, realmente a garganta está estourada, tivemos um evento ontem, ao lançamento da pré-candidatura, do nosso próximo prefeito, Tião Moreira, é, e a garganta estourou, porque assim, eu gosto, eu amo o que eu faço, e ontem realmente, a gente teve, algumas oportunidades, né, de ser, a oportunidade de ser o locutor, ontem da festa, aí, a gente extrapola mesmo, independente do que vai acontecer no outro dia, porque o amanhã só pertence a Cristo, é, hoje é domingo de Páscoa, dia da ressurreição, e que você possa colocar isso no seu coração, ressuscite, viva a sua vida, trabalhe, tá ruim, ora, ora aí, bate o joelho no chão, melhorou, as coisas melhoraram, agradeça, bate o joelho no chão, para agradecer também, é isso que nós temos que fazer, buscar sempre, não desistir nunca, então hoje, essa narração hoje, é, com essa garganta hoje estourada, mas eu agradeço ao Papai do Céu, por me ter me dado a oportunidade, de transmitir a alegria com vocês, tá bom, fico por aqui, próximo domingo é final, convido a todos vocês, para estar com a gente, é, eu sei que vão ter outras emissoras aí, porque na hora de comer o osso, na hora de rir o osso, poucos, na hora de comer o filé, muitos, mas, nós vamos estar, na final, com fé Jesus Cristo, aqui, e na cidade de Camacão, os jogos, respectivamente, aqui o primeiro, Camacão lá, para fazer uma grande final, lá no estádio Ribeirão, e quem sabe, seleção de mascote campeã, para a gente extrapolar, mais uma vez, de alegria, um beijo, para todos vocês, que acompanham a gente, até a próxima, se Papai do Céu permitir, fico por aqui, mas prometo retornar, se Papai do Céu permitir, no próximo domingo, valeu rapaziada, Nino Leite TV, a TV diferente, que mexe com a emoção da gente, e no próximo domingo, Tchau, tchau.